O programa de gestão governamental é o PGG da contabilidade pública. O nosso curso é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o Governo do Estado e com a Secretaria de Gestão. E para conversar um pouco conosco, temos aqui um vídeo do senhor Secretário de Gestão, Sidney Beraldo. Vamos ouvir? Agradecer a todos que estão participando deste segundo módulo do nosso programa de gestão governamental, que é resultado de uma parceria do Governo de Estado com o Tribunal de Contas do nosso Estado, com o objetivo de aperfeiçoar este modelo de prestação de contas e também uma padronização do sistema de contabilidade. Nós estamos avançando nesse sentido. Existe um movimento de padronização mundial dos planos de contas, do modelo de prestação, para que ela possa ser feita através do sistema web, o que vai facilitar muito a vida dos servidores que atuam nesta área nos municípios, evitar viagens e burocracia. Então, o Governo do Estado entendeu que era importante participar desse processo, dentro de uma visão de nós termos cada vez mais uma estrutura de Estado, seja federal, estadual ou municipal, mais moderna e prestando melhores serviços à nossa população. Foi com este objetivo que o Governo, inclusive, subsidia uma parte dos custos deste curso. E nós estamos agora no segundo módulo, um curso de contabilidade municipal. Este é o objetivo. O primeiro foi planejamento e orçamento e este segundo módulo voltado para a contabilidade. Eu quero desejar um bom curso a todos, dizer da nossa alegria de como o Secretário de Gestão estar participando desse processo, junto com o CEPAM, cumprindo um papel importante, como eu disse, na melhora da gestão e da eficiência do Estado. Parabéns a todos. Obrigada, secretário. Bem, por saber da importância do trabalho que vocês desenvolvem nos seus municípios e da influência que a contabilidade pública tem sobre as decisões de gestão e planejamento, é que o Tribunal de Contas teve a iniciativa de nos trazer esse curso. Então, vamos ouvir o senhor presidente do Tribunal de Contas, doutor Fúvio Julião Biasi. Nossa expectativa é de que vocês, servidores e profissionais da área de contabilidade, dos órgãos do Executivo e do Legislativo Municipais, sejam capacitados para uma perfeita a compreensão das informações exigidas pela Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos deste Tribunal ao DESP. Nunca é demais ressaltar que a boa execução do orçamento público depende de leis bem elaboradas que aprovam as peças de planejamento municipais, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, pois essas são as principais ferramentas de gestão local. O Tribunal de Contas diagnosticou a necessidade de ampla capacitação dos servidores das áreas de planejamento e, neste momento, dos que lidam com a execução orçamentária das prefeituras e demais órgãos da administração. Com o intuito de que estas peças sejam valorizadas, muito bem elaboradas e permitam aferir reais comparativos entre o previsto e o realizado ao encerramento de cada exercício financeiro, a Fundap, executora do plano de trabalho dos cursos, preparou um material de qualidade para este curso. Portanto, parabenizo as administrações que inscreveram seus servidores. Temos, então, o encontro todas as segundas-feiras, até o próximo dia 19 de abril, nas salas da Rede do Saber. Bom trabalho e boa sorte a todos. Muito obrigada, doutor Fúvio. Bem, um trabalho do porte como esse que nós estamos trazendo para vocês não se faz sozinho. Nós tivemos apoio de várias instituições. Então, eu vou citar para que a gente conheça. Vamos lá. Então, a Secretaria de Educação do Estado nos deu o apoio, em especial com a Rede de Saber. A Secretaria de Economia e Planejamento também do Estado. Toda a produção e o conteúdo do curso que vocês estão recebendo, ela foi financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Também o Promoex nos auxiliou. O Promoex é um programa de modernização do sistema de controle externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros. O Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão também nos apoia. E a coordenação de todo esse trabalho é feita pela Escola de Governo da Administração Pública da Fundap. E nós trouxemos aqui uma mensagem do diretor executivo da Fundap, doutor Geraldo Biasotto. Então, vamos lá. É realmente muito importante para nós, da Fundap, estarmos executando esse curso, que está inserido numa parceria muito inovadora entre o Tribunal de Contas e o Governo do Estado de São Paulo, mais especificamente a Secretaria de Gestão Pública. Esse é um curso que, na verdade, envolve gente que está com a mão na massa, que está trabalhando nisso. E, portanto, não é só um curso onde a gente tente passar conteúdos. É um curso onde a gente tem que desenvolver conteúdos, gerar consensos, gerar formas de trabalho homogêneas pelo Estado. E, portanto, a gente conta muito com a presença de vocês dentro dos cursos, com a atuação, com a participação e com o conhecimento que vocês têm. Como vocês sabem, os municípios hoje têm grande importância e grande responsabilidade no resto do público. E, para isso, eu acho que a gente tem que levar todos os esforços para frente, tem que realmente tentar aparelhar os municípios de todas as condições para realizar essas suas tarefas. Muito obrigada, Geraldo Biasotto. Nós temos uma informação aqui sobre o número dos nossos inscritos. Nós temos, neste momento, 1.654 inscritos. Portanto, é um público bastante consistente e eu acho que nós vamos fazer um bom trabalho. Mas também, para que esses trabalhos possam continuar e ter consistência, nós também precisamos de apoios técnicos. Então, eu vou trazer para vocês os principais apoios técnicos que nós recebemos. O primeiro é da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas, que muitos de vocês certamente conhecem. A Fundação Carlos Alberto Vanzolini e a Fundação Prefeito Faria Lima, no Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal, que nos auxiliou com o conteúdo e com a metodologia. Mas, neste momento, nós temos aqui, ao nosso lado, o gerente de projetos da Gestão de Tecnologias para a Educação, da Fundação Vanzolini, que vem conversar um pouco conosco sobre o curso. Certo, Luiz? É o Luiz Márcio. Boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, dizer da satisfação de estar aqui nesse início de trabalho, início para vocês e para nós um momento importante, depois de alguns meses de planejamento e de organização, para que a gente pudesse estar começando aqui hoje. Então, a ideia é que, nessa primeira conversa, a gente possa dizer um pouco para vocês a configuração do curso, como o curso está organizado, para que vocês possam ter uma ideia e uma bastante clareza dos seus objetivos e da forma pela qual a gente vai conduzir as atividades e o trabalho que nós vamos realizar aqui. Não é, Clare? Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa a deixar claro para vocês é que o curso tem um caráter semipresencial, ou seja, ele se dará, toda a transmissão do conteúdo será feita a partir daqui, onde nós estamos, que é um estúdio da João Ramalho situado na cidade de São Paulo, um estúdio da Rede do Saber, um estúdio de geração e será recebido por 49 turmas em todo o interior do estado de São Paulo. Nós vamos ter momentos coordenados pela Clare aqui de interação, de conversa, mas o centro, o lugar central da nossa transmissão será aqui e por isso ele é semipresencial. Vocês se reúnem, estão presentes aqui, mas a transmissão do conteúdo se dá à distância por meio dessa tecnologia que é a videoconferência. Uma outra marca importante desse curso é que durante os nossos encontros ele utilizará de diferentes modalidades de atividade, de diferentes formas de encontro e de discussão dos conteúdos que a gente vai trabalhar. Então, a primeira é a videoconferência, que é esse gesto da transmissão de conteúdo e vocês vão perceber daqui a pouco que não só nós vamos falar com vocês, mas cada um de vocês vai poder falar com todos os demais, cerca de 1.600 pessoas em todo o estado nesse tempo do nosso encontro. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, acho que uma das grandes forças desse curso é justamente a possibilidade da gente reunir ao mesmo tempo 1.600 pessoas em torno de um assunto tão importante para a gestão municipal de vocês e para a gestão aqui do Tribunal de Contas. Mas não se tratará só de videoconferências com falas, com exposições, com conteúdos que vão ser trabalhados. Vocês vão perceber também que nós vamos ter oficinas e vivências práticas, oficinas, então, portanto, situações concretas de trabalho que ocorrerão aí, coordenadas e articuladas com roteiro prévio, vídeos de apoio, vídeos que vão, de alguma maneira, apresentar também aspectos importantes do conteúdo e que foram produzidos especialmente para esse curso. Acho que isso é muito importante também dizer para vocês, quase totalidade do material que nós vamos utilizar e que será suporte para os aprendizados e para os conteúdos que nós vamos transmitir foram produzidos exclusivamente para esse curso, customizados para a finalidade dessa conversa, para mediar a conversa com vocês. Nós teremos também atividades pela internet, a Rede do Saber possui salas de informática e vocês vão utilizar em algumas atividades onde a gente vai acessar conteúdos e ferramentas através da web, então isso também será uma outra modalidade de atividade. E teremos também atividades na web feita entre uma aula e outra, a gente vai falar isso um pouco mais sobre isso depois com vocês. Pois bem, utilizando-se então dessas modalidades de atividade, o curso se distribui em seis encontros. Nós vamos ver aqui a duração, ele começa hoje, dia 1º de março e termina dia 12 de abril. Nós fazemos uma pequena interrupção no dia 29 de março, que é uma segunda-feira feriado, e são seis encontros, portanto, encontros de quatro horas. Nós começamos, vamos tentar começar pontualmente às 13 horas todos os dias, todas essas segundas-feiras e terminar às 17 horas, nós nos organizamos para ocupar plenamente cada um desses momentos de encontro e desses momentos de trabalho que nós vamos ter. E ele acontece, como vocês já sabem, simultaneamente em 49 pontos em todo o estado de São Paulo, pontos estrategicamente escolhidos para favorecer os deslocamentos. Então, são 1.600 pessoas organizadas em 49 turmas de até 40 pessoas. Esse é o universo no qual vai se dar a nossa conversa ao longo dessas seis semanas, toda segunda-feira no período da tarde. Como metodologia, todo o curso foi estruturado respeitando algumas coisas que acho que são fundamentais a gente esclarecer para vocês desde o início, para que vocês possam se organizar para a participação. A primeira é, o sistema UDESP é a referência de organização e discussão dos conteúdos que vão ser propostos. Então, os parâmetros da programação do sistema e as suas principais funcionalidades vão ser o tempo inteiro um eixo condutor de todas as conversas e de toda a distribuição do conteúdo que nós vamos fazer no curso. Com especial ênfase para os principais erros dos lançamentos que ocorrem nesse sistema. O curso também está articulado no sentido de perseguir a organização e o lançamento, portanto, no sistema UDESP de um exercício, de um ano, de um exercício anual. E a sua transmissão para o UDESP. Vocês vão ver que as aulas e os conteúdos estão sendo organizados de forma a buscar essa sequenciação, a acompanhar esse trabalho diário, anual de vocês, mas que se realiza no dia a dia da prática dos contadores e dos contabilistas de cada município. E também um outro eixo importante da metodologia é que sempre as situações de exposição serão acompanhadas no trabalho com os conceitos e conteúdos mais importantes, de exercícios em grupo, de aplicação e individuais de revisão. Então, ao longo dos encontros, a gente percebeu, acho que diversos de vocês fizeram o primeiro PGG, o curso sobre planejamento e orçamento no município, né, Cláudia? E uma das coisas que a gente mais teve de retorno lá da avaliação desse curso é justamente a possibilidade de troca, né, a possibilidade de vocês se encontrarem e nesse encontro dividirem, partilharem experiências, poderem partilhar entre vocês e entre as diferentes turmas aquilo que é as questões mais importantes do trabalho de vocês. Então, nós teremos sempre em toda a aula, pelo menos, uma ou duas atividades que permitirá essa troca de experiências e trato com os conteúdos trabalhados e teremos, entre uma aula e outra, sempre um momento de revisão que será feito aí individualmente por cada um de vocês, através da internet, numa plataforma especialmente feita para essa finalidade. Tá bom? Então, o próximo passo é falar dos temas das aulas. Então, a aula, são seis aulas, seis temas, né? O primeiro grande tema é a contabilidade pública, o sistema Aldesp, que é a aula de hoje, né, não pensem que é uma aula só de apresentação do curso, o curso já começa daqui a pouco, né, aliás, já começou, né? Depois, o segundo tema é justamente a questão da abertura do exercício, veja, nós dissemos que íamos seguir um ano, não é? Então, começamos com a abertura do exercício, que será o tema da aula seguinte. O tema da terceira aula será o gerenciamento contábil de recursos vinculados. Na quarta e quinta aula, nós trataremos dos lançamentos contábeis ao longo do exercício e na sexta aula, finalmente, do encerramento do exercício. Então, essa é a distribuição temática que foi preparada para isso, né? Vocês serão acompanhados para isso de alguns elementos que vão estruturar cada uma das aulas, né? Acho que só para fazer uma síntese, nós teremos, então, sempre a presença de um professor especialista, que vocês vão conhecer daqui a pouco, né? Que vai ser o grande responsável por trabalhar ou apresentar, articular os principais conteúdos que estão sendo propostos para o curso. Teremos sempre a presença de um âncora, que é a Clair, né? Que está aqui hoje, que é quem vai, de alguma maneira, nos dizer o que fazer a cada momento e pontuar os momentos que são os momentos de exercício, de síntese, de aplicação. A Clair é a grande coordenadora de todo esse encontro que nós vamos ter aí ao longo das seis semanas, não é ela quem vai nos acompanhar ao longo de todo o trabalho. Nós temos também aí, presente em cada uma das turmas, um docente-tutor. Um docente-tutor, que é um docente indicado pela Escola de Tribunal de Contas do Estado, que terá a função de acompanhar e organizar os exercícios, as atividades e as interações que estão propostas entre vocês aí em cada turma e de vocês com o estúdio aqui, que está sendo coordenado pela Clair, com a presença do professor especialista, não é? Então, portanto, o papel desse docente-tutor não é o de responder o que é certo, o que é errado do ponto de vista de conteúdo, mas é o de ajudar na organização da discussão, das atividades e na sistematização das principais dúvidas e da interação, não é? Te agradeço desde já a presença dele, é isso aí junto com vocês, esse é o braço do curso que chega presencialmente aí em cada lugar, em cada encontro, não é? Nós teremos também aí presente o monitor da Rede do Saber, esse monitor da Rede do Saber é o grande apoio, é o grande responsável por garantir, assegurar as condições de tecnologia, de áudio, de vídeo, de som e é com ele que a gente deve conversar, não é? Sempre que a gente tiver alguma dificuldade nesse sentido, ele faz a mediação pela Rede do Saber, aqui com o estúdio de geração e tenta organizar então cada uma dessas situações, tá bom? Nós teremos também, assim, um texto de referência que estará disponibilizado numa plataforma web que será apresentado ainda hoje, né, Claire? Vocês vão poder conhecer um pouco desse texto mais pra frente, que de alguma maneira apresenta de uma forma sistematizada todos os conteúdos que vão ser trabalhados aqui no curso. Esse texto foi sistematizado por uma professora, por uma especialista, a professora Fátima, que também será apresentada oportunamente pra vocês. Nós teremos também aqui entrevistas, né, a nossa ideia é trazer vozes diferentes de especialistas em diversos momentos que nos ajudem, seja aqui a discutir melhor os conteúdos, a Claire será então uma entrevistadora e vai receber diversas pessoas aqui ao longo do curso, mas que vocês também poderão participar, né, fazendo questões, fazendo perguntas e respondendo as questões que estão sendo propostas aqui, né? Já disse pra vocês, temos inserções em vídeos, que foram caprichosamente elaborados e pautados pra que vocês, pra trabalhar aspectos centrais do conteúdo, ora com a participação de especialistas, ora com a participação de gestores municipais, ora com a participação de outros técnicos, não é? E teremos também as atividades em grupo, que ocorrerão em cada aula, e atividades complementares, não é? Que ocorrerão no final de cada aula, nós vamos pedir, isso depois a gente vai apresentar melhor pra vocês, nós vamos pedir pra que vocês façam uma avaliação, não é? Uma avaliação através de um formulário eletrônico aí no ambiente da sala de informática da rede do saber, que pra nós é muito importante, ela é fundamental, não é? Porque é ela que vai nos permitir acertar a profundidade e a metodologia pela qual nós vamos abordar cada tema e corrigir rotas, se necessário, entre um encontro e outro, não é? Então, uma atividade complementar é essa avaliação das aulas e uma atividade que estará no ambiente da Fundap, que é um ambiente Moodle, que é uma atividade de revisão e sistematização do conteúdo à distância, tá bom? Então, só pra... eu sei que diversos de vocês fizeram o primeiro PGG, o Planejamento e Orçamento no Município, e conhecem a estrutura e a forma de comunicação da gente aqui na Rede do Saber, não é? Estão acostumados com o nosso bordão de passar a palavra, não é? Mas a gente gostaria, pra aqueles que ainda não fizeram, não é? a rede, que vissem um pouco agora, através de um vídeo, como é que se organiza essa tecnologia, que é a tecnologia de suporte pra todo esse curso que nós vamos fazer, né? Com isso, acho que vocês podem compreender um pouco mais e, daqui a um tempo, esquecer que a gente está mediado por uma câmera e poder conversar como se a gente estivesse numa sala de aula. Mas, então, nós vamos passar um pequeno vídeo pra que vocês conheçam um pouco essa estrutura tecnológica da Rede do Saber, tá bom? Vamos lá. Este programa de gestão governamental chega até você por meio de um sistema de videoconferência. Neste momento, centenas de pessoas nos acompanham em 48 pontos, espalhados por todo o Estado, em conexão simultânea. Conheça como funciona este sistema. Vamos começar pela estrutura que você não vê aí na telinha. Estamos num estúdio de geração de videoconferência e é de um espaço, como este, que serão geradas as videoconferências do curso. Cada estúdio conta com diversos equipamentos, dentre eles iluminação, câmeras e duas televisões. É de uma destas televisões que o professor videoconferencista terá o retorno de todos os ambientes participantes, podendo saber o que acontece em cada uma das cidades. Nesta sala, fica a equipe que controla esses equipamentos e coloca a videoconferência no ar, garantindo que você receba com qualidade toda a sequência de conteúdos planejada pelos organizadores do curso. Estamos agora do outro lado, em um dos ambientes que fazem parte deste circuito de videoconferência, um local igualzinho ao que você está neste momento. Além de assistir às videoconferências, você poderá interagir com o videoconferencista e com os colegas que estão nos outros ambientes. Para isto, basta pedir auxílio ao operador, que ele dará imediatamente todo o suporte necessário para a sua interação. É uma tecnologia de ponta que permite que as pessoas, mesmo estando distantes, consigam se comunicar, trocar informações em tempo real e parece que estão na mesma sala. Durante as videoconferências, teremos também várias atividades. Vamos trabalhar em grupos ou individualmente. Haverá leitura de textos, pesquisas, discussões e resoluções de exercícios sobre os diversos conteúdos do programa. Este outro espaço é a sala de informática. Cada dupla contará com um computador conectado à internet para acessar conteúdos e realizar exercícios que serão avaliados pela equipe de gestora do curso. Bom trabalho! Muito bem, então tá bom. Acho que agora são só alguns lembretes finais da minha participação e da minha fala para vocês, para a gente poder começar então as atividades do curso. O primeiro diz respeito à sala de informática. Então, aqui estão os lembretes, não é? Buscar usar apenas, nós estamos autorizados a utilizar a sala de informática apenas na presença do estagiário e operador. E nos momentos indicados aí pelo professor, pelo roteiro de cada aula, pelo roteiro de trabalho. Essa é uma condição de utilização da rede do saber para que ela possa, de fato, garantir a segurança dos equipamentos e a qualidade do seu uso. A gente vai pedir para vocês bastante agilidade na troca entre as salas, nos momentos que a gente tiver que fazer exercícios na sala de informática e voltar para a sala de videoconferência. Nós temos um código, que é um alarme de início das videoconferências, que vocês já ouviram no início da videoconferência de hoje. Ele, junto com os docentes e tutores, vão marcar então esses momentos, que são os momentos de troca. E a gente pede também evitar, por conta da segurança dos equipamentos, comer ou tomar alguma coisa na sala de informática, nas salas de trabalho nosso. São recomendações e procedimentos da rede do saber. E, por último e não menos importante, cuidar muito da nossa interação. Veja, nós estamos em 49 localidades, vamos fazer diversos exercícios, aliás, talvez até 50, porque tinha um pedido de inclusão de mais uma, não é? Depois a gente confere. Mas, então, é muito importante para que todo mundo tenha, cada uma das turmas, ou o máximo possível de turmas tenha condição de participar, que a gente já tenha as seguintes recomendações, Objetividade nas nossas falas, foco no conteúdo da aula e do momento onde a gente estiver falando, Então, buscar sempre que possível ter um foco muito claro naquilo que é o assunto do momento, no assunto da questão que a gente está fazendo ali, tá? Os eventuais problemas técnicos durante a aula devem ser informados aos estagiários, que vão estar aí, então, de apoio para cada um de vocês. Então, acho que da nossa parte, em nome da equipe que trabalhou nesse projeto de planejamento, a gente queria desejar a cada um de vocês e a cada um dos docentes, professores, especialistas e técnicos que estão aqui suportando esse nosso curso, que a gente tenha uma boa jornada e que seja um bom curso para todos nós, tá bom? Uma boa tarde. A nossa aula de hoje, ela vai ter alguns conteúdos muito interessantes. O primeiro é sobre a história da contabilidade, tá? Onde a gente vai poder contextualizar e trazer até os nossos tempos. Também vamos falar das noções gerais e dos princípios da contabilidade, da legislação e, evidentemente, não poderia faltar, em especial na primeira aula, sobre o sistema Aldesp. Mas quem vai transmitir todo esse conteúdo para vocês, como o próprio Luiz Marcio mencionou, não serei eu. Serei um professor convidado que estará conosco na aula de hoje e nas próximas cinco aulas, que é o Marcos Portela. Portanto, eu passo agora a aula para você. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Eu quero dizer que é um privilégio para mim estar participando de mais essa iniciativa do Tribunal de Contas, da Secretaria de Gestão, visando aí o aprimoramento técnico dos profissionais que lidam com contabilidade nos órgãos municipais. Nós vamos iniciar a nossa conversa hoje falando um pouco sobre a história da evolução da ciência contábil. E essa história pode ser dividida em quatro partes. Nós vamos mostrar aqui na tela a primeira fase dessa história da contabilidade, denominada Mundo Antigo. E essa fase começa nas civilizações antigas e se estende até o ano de 2002, da Era Cristã. Em 2002, nós tivemos a publicação de uma obra muito importante, que contribuiu para a evolução da ciência contábil, que é a Libera Bassi, de Leonardo Fibonazzi. Essa obra foi importantíssima porque ela ajudou a desenvolver muitos estudos de álgebra e também difundiu a numeração árabe entre os mercadores italianos. A segunda fase dessa história da contabilidade, a gente denomina de Conta do Mundo Medieval, que é a história da contabilidade no mundo medieval. E aí ela vai de 1202 até 1494. Nesse ano, foi publicada a obra do Frei Luca Paciolo. E ele aí instituiu o método de partidas dobradas na contabilidade. A terceira fase, que é a contabilidade no mundo moderno, ela começou em 1494 e foi até 1840. Em 1840, um cidadão chamado Francesco Villa publicou a obra Contabilidade Aplicada à Administração Pública e Privada, que foi importantíssima também na história da contabilidade. Essa obra foi, inclusive, até premiada pelo governo da Áustria. E, finalmente, a quarta fase, que é a contabilidade no mundo científico. E hoje nós estamos vivendo aí todo esse processo de internacionalização das normas, de convergência, de padronização dos procedimentos contábeis a nível mundial. Agora nós vamos ver um VT, contando um pouco mais sobre essa história da contabilidade. Num rebanho pequeno, é fácil contar o número de animais com um só olhar. Um rebanho maior exige um controle mais elaborado. Quantos animais são ao todo? Quantos nasceram? Quantos foram vendidos? Sumérios e assírios fizeram os primeiros registros de bens de que se tem notícia. Eles anotavam o patrimônio em placas de barro 7 mil anos atrás. Há 4 mil anos, escreviam em calcário trocas de bens e serviços, que eram usadas como base para a cobrança de impostos. Dos fenícios, vieram as primeiras anotações de movimentação do comércio e o ábaco, o primeiro equipamento para facilitar as contas. Os egípcios inovaram com a moeda, uma necessidade do governo de organizar a arrecadação de impostos, compra de escravos e de terras. E a escrita era fiscalizada pelo fisco real. Os gregos aperfeiçoaram o sistema. Com o desenvolvimento da democracia, era necessário prestar contas do dinheiro público dos impostos. Na época dos romanos, lá pelos anos 200 a.C., as contas do governo eram transcritas como lucros e perdas. Primeiro em papiro, depois em pergaminho. Com o colapso do Império Romano, a ciência contábil sofreu um retrocesso. Só houve recuperação na Idade Média com o renascimento comercial e urbano da Europa. Foi nessa época de forte comércio exterior que surgiu o termo contabilitar na Itália. Os pagamentos eram feitos em dinheiro e os italianos começaram a registrar tudo o que pagavam e recebiam. Surgia o livro caixa. As grandes navegações por volta de 1500 também tornaram necessárias as anotações das riquezas que o mundo novo representava. A Revolução Francesa marcou o início das escolas contábeis. Umas deram destaque ao patrimônio, outras, às contas. Aos donos das contas, à produção, ao lucro. A escola americana se afirmou com o aparecimento de grandes empresas multinacionais formadas por grandes capitais e muitos acionistas. No Brasil, a contabilidade começou com as alfândegas na era colonial. E em 1808, a família real veio da Europa preocupada com fraudes e já chegou determinando aos órgãos públicos uma escrituração por partidas dobradas. Veja o que dizia a carta do príncipe regente Dom João VI. Para que o método de escrituração e fórmulas de contabilidade na minha real fazenda não fique arbitrário à maneira de pensar de cada um dos contadores gerais, ordeno que a escrituração seja mercantil por partidas, por ser a única seguida pelas nações mais civilizadas, por ser mais clara e a que menos lugar dá a erros e subterfúgios, onde se esconde a malícia e a fraude dos prevaricadores. Pois é, Marcos, pelo que a gente pôde ver, o papel da contabilidade é muito mais do que só o registrar coisas do passado. Com certeza. A contabilidade é um sistema de informação e de avaliação. E aí ela tem que prover aos seus usuários de demonstrações e análises, tanto de ordem financeira, orçamentária, patrimonial, de produtividade física também. Então, é muito amplo o objetivo, o campo de atuação da contabilidade. Não se restringe apenas a registros. Ah, vou controlar o que eu tenho, o que eu deixo de ter. Vai muito mais além disso. E o que eu achei interessante nessa história aí é que nos cursos de contabilidade a gente aprende que quem inventou a contabilidade foi o Frei Luca Pattiolo, lá em 1494. Mas pelo vídeo aí nós notamos que essa história vem bem antes, né? Já lá por volta de 2000 a.C., com os povos babilônicos, né? Depois egípcios e gregos, fenícios também contribuíram muito, né? Com essa evolução da contabilidade em função das práticas de comércio. É que a necessidade do planejamento, né? Das informações que permitam planejar, ela sempre teve. Mas aí tem uma figura interessante, que é o agente, é quem organiza a contabilidade, que é o contador. E nós temos um VT aqui para ver sobre contador. Vamos ver? Vamos, sim. Nós temos muitos desafios que foram colocados pela sociedade, né? Pelas novas legislações e um deles é ser ferramenta, ser a pessoa que vai ser, que vai ajudar o administrador público na tomada de decisões. A participação do contador público nesse contexto é de fundamental importância, porque ele tem que conhecer bem o sistema, ele tem que orientar exatamente todos os usuários que trabalham no processo de escrituração, ele tem que passar de uma forma clara e objetiva todas as questões necessárias para que o gestor proceda de uma forma eficiente, tranquila e que tenha o mais rápido possível as informações para garantir uma boa gestão. Em todo o país, atuam hoje 416.400 contadores e técnicos em contabilidade. Pouco mais da metade tem curso superior. 63% são homens. Em São Paulo, trabalham quase 30% desses profissionais. E a proporção se mantém. 51% são contadores, 49% são técnicos. Um total de quase 60 mil profissionais da contabilidade. Esses profissionais, eles podem ser alocados em duas áreas, que seria a contabilidade pública e a contabilidade privada. Na contabilidade pública, o profissional da contabilidade, ele pode estar desempenhando as suas funções na área pública em si, que seria o contador de estados, de município e de entes da federação. Ele pode estar desempenhando papéis como consultor técnico, como especialista, professores e docentes. E esse profissional, houve uma grande mudança das suas atividades no seu dia a dia, onde ele alterou a função de simplesmente escriturar a contabilidade e demonstrar relatórios para o Tribunal de Contas, mas também ele vai ser um profissional que ele vai ser assistente, auxiliar do gestor público, dos prefeitos e secretários, nas tomadas de decisões dos dias a dia, com as informações da contabilidade pública. A única informação que os conselhos, e que a gente pode ter certeza agora, é que existem muito mais contadores que trabalham na área privada do que na área pública. O ensino da contabilidade nas universidades, o maior foco, o foco principal, é a contabilidade comercial. A contabilidade pública, ela é deixada um pouco de lado. Nós temos um período muito pequeno para poder ensinar para o aluno orçamento, receita, despesa e a própria contabilidade em si, que é um pouco mais complexa do que a contabilidade comercial. Eu tenho esperança que agora que o CFC editou as normas contábeis, agora que está tendo aí um boom na contabilidade pública, eu espero que o MEC reveja essa visão e aumente pelo menos a carga horária quanto a isso. Pois é, Marcos, parece que as coisas estão caminhando, não é? No sentido de valorizar o trabalho e a figura do contador público, não é? Com certeza. Toda essa mudança que está acontecendo na contabilidade, essa padronização, essa convergência, as normas internacionais, essa reformulação da contabilidade, tanto pública como privada, tem valorizado muito o contador, porque tem valorizado a contabilidade também em si, como sistema de informação. Antigamente, a contabilidade só tinha os registros e as informações eram captadas em outros locais, em outros setores, departamentos, e a contabilidade mesmo só tinha uma informação sintética daquilo que estava acontecendo. Atualmente, não. Essa visão, graças a Deus, está mudando, não é? E a contabilidade está assumindo o papel dela. E com isso os contadores também. Com certeza. Então, Marcos, nós temos um grupo de 1.654 profissionais dedicados à questão da contabilidade pública aqui. Então, nós temos uma proposta de primeira atividade para que esses profissionais comecem a se conhecer, pelo menos no grupo da sua sala. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Mãos à obra. Então, a nossa atividade, a nossa primeira atividade vai ser uma atividade bem gostosa, para que nós possamos nos conhecer. Então, vocês vão se juntar em grupos e vão trocar algumas informações sobre a atuação profissional de vocês em cada um dos órgãos que vocês estão. Então, é uma forma de saber o papel de cada um e os órgãos que vocês se relacionam. A outra questão são os desafios e as dificuldades que a área de vocês impõe no dia a dia. E a terceira questão que nós vamos pedir para que vocês comentem é sobre o que vocês esperam, que questões em especial vocês esperam ver esclarecidas aqui nesse nosso curso. Bem, vamos retornar, vamos conversar um pouco. Essa nossa primeira atividade foi bem uma atividade de conhecimento. Nós somos um grupo muito grande, né? Cada sala de aula tem um número bastante elevado de componentes. Então, é uma oportunidade muito boa para que nós possamos nos conhecer. Então, eu vou pedir para que vocês, na apresentação, para que vocês sejam breves, até para que outros grupos também possam se relacionar, se possam fazer as suas colocações. Vocês receberam no material para vocês fazerem uma planilha, correto? Que é para ver a indicação do próprio grupo que vocês trabalharam e depois o grupo geral. Todas as nossas aulas, todas as nossas aulas nós vamos ter atividades e as atividades vão ser acompanhadas desses documentos que vão orientar a atividade que vai ser realizada. Nessa nossa primeira aula, vocês estão recebendo os papéis já impressos. Para as aulas futuras, haverá necessidade que vocês façam a impressão. As atividades vão estar no site, que depois nós vamos receber a orientação e daí vocês mesmos é que farão a impressão. E para conversar conosco, é necessário que vocês se inscrevam, ok? Então, vocês se inscrevem e daí nós podemos trocar ideias sobre essa nossa primeira atividade. Vamos ver se temos alguém para, algum grupo já para conversar conosco. Ainda não. Ainda não. Então, Marcos, eu acho que os grupos estão interagindo. Com certeza. Vamos ver, a gente está dando uma olhadinha aqui no vídeo, né? E está me parecendo que, mais ou menos, acho que está tudo meio recente ainda, né? Mas ainda vamos ter cinco aulas pela frente. Acho que vamos... Quem sabe a gente repete essa atividade mais tarde, então, se for o caso. Acho que tem bastante assunto lá para discutir, né? É verdade. Bem, mas vamos lá então. Como nós não temos nenhuma discussão aqui de atividades, eu vou passar a palavra para você, Marcos, para que a nossa aula de conceitos gerais. Legal. Eu separei alguns conceitos, né? Da contabilidade geral, e dentre os muitos que existem, né? Mas aqueles que eu entendi serem mais importantes para a gente estar abordando na aula. Então, o primeiro que eu separei foi o princípio da oportunidade, né? E esse princípio estabelece que as informações contábeis, elas devem ser integrais e tempestivas. Ou seja, elas devem ser registradas no momento em que elas ocorrerem. Então, à medida que os fatos contábeis vão ocorrendo numa entidade, eles devem estar sendo registrados nesse exato momento e de forma integral. O segundo princípio que eu separei é o princípio da competência. E esse princípio, ele diz o seguinte, que as receitas e despesas, elas devem ser levadas a resultado no período em que elas ocorrerem, né? Independente do recebimento ou do pagamento, né? Recebimento da receita, pagamento da despesa. E também, simultaneamente, se elas se correlacionarem. O terceiro princípio que eu separei é o princípio da prudência. E esse princípio, ele diz que o contador, né? Ele deve adotar o maior valor para o passivo e o menor para o ativo quando ele for quantificar as variações patrimoniais ocorridas no patrimônio. Existem outros princípios que eu não coloquei aqui devido ao tempo, mas que poderão ser consultados no site do CFC. E é importantíssimo que o contador tenha conhecimento desses princípios para que ele possa, no desenvolvimento da sua atividade, aplicá-los de forma correta. Outro conceito interessante que nós temos na contabilidade é o de plano de contas. E aí a definição é a seguinte, né? O plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil formada por um conjunto de contas previamente estabelecido que permite obter as informações necessárias à elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis. E o objetivo do plano de contas é atender de maneira uniforme, sistematizada ao registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade. Então vejam, o plano de contas é uma peça importante, né? Porque é no plano de contas que nós vamos representar os elementos do patrimônio da entidade. Outro conceito interessante que temos também na contabilidade é o de patrimônio. E patrimônio, ele é formado pelo ativo passivo e patrimônio líquido, né? Então, em relação ao ativo, nós podemos conceituar o ativo da seguinte forma. É o conjunto dos bens e direitos tangíveis ou intangíveis, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelo setor público ou privado também, né? E que seja portador e que represente um fluxo de benefícios presente ao futuro, bem como os mantidos na condição de fiel depositário. O que é interessante notar nessa conceituação de ativo é essa capacidade que ele tem que ter para gerar benefícios econômicos futuros para a entidade. Então, se você tem um ativo no seu patrimônio e ele não gera mais nenhum benefício para você, você não tem expectativa que ele vai gerar fluxo de caixa ou diretamente ou indiretamente para a entidade, ele não pode estar no patrimônio. Eu li um artigo interessante da FIP falando sobre esse conceito de ativo. E lá ele dava um exemplo muito legal. Ele falava assim, de uma entidade que tinha um prédio, né? No seu patrimônio, esse prédio estava completamente sucateado. O custo para demolir ia ser muito maior do preço que ele iria obter vendendo aqueles materiais. Então, diante dessa conjuntura, esse bem não poderia estar lá mais no patrimônio. Por quê? Porque ele não tem capacidade mais de gerar caixa para a entidade. Outro conceito que nós temos também na contabilidade é o conceito de passivo. E o passivo compreende as obrigações presentes, assumidas pela entidade, decorrente de eventos passados, cujo pagamento se espera que resulte em uma saída de recursos financeiros, incorporando benefícios econômicos ou potencial de serviço. Então, vejam que o passivo, mesmo sendo uma saída de recursos, algo negativo, mas ele também tem que ter por trás dele essa expectativa da entidade de gerar um benefício econômico futuro. Porque você, na realidade, você está investindo num ativo. O passivo são as origens dos recursos e o ativo local, as decisões de investimento da empresa. E, por fim, nós temos o patrimônio líquido, que representa a diferença positiva entre ativo e o passivo, compreendendo os recursos próprios da entidade. Ou seja, o ativo líquido da entidade, livre e descompromissado de qualquer obrigação. Esses são os conceitos da contabilidade geral, alguns deles, que eu creio que já sejam de conhecimento de todos. Então, a gente só deu aqui uma relembrada, uma recordada nesses conceitos. Marcos, só para a gente não perder, não é usual no nosso roteiro, no nosso sistema de trabalho, nós voltarmos para as atividades. Mas como foi a primeira atividade, então o pessoal ainda está esquentando, eu acho que a gente pode voltar. Eu tenho uma pergunta para te fazer com relação a isso que você nos apresentou. Mas eu vou deixar a pergunta guardadinha e eu vou pedir para falar com Andradina, falar sobre essa primeira atividade. Eu gostaria que Andradina apresentasse o grupo que ela está e conversasse conosco um pouco sobre os desafios, sobre as dificuldades e sobre o que se espera. Vamos lá, Andradina. É com prazer que nós estamos de volta aqui, mais um curso aí da Fundap, do Tribunal de Contas. E a nossa expectativa em relação ao curso é de aprender e se atualizar ainda mais com o assunto. Os desafios nossos, por se tratar de nosso grupo, numa primeira análise, nós somos de empresas públicas e temos também empresas privadas. Na análise, os desafios são aqueles em que nós temos que adaptar as novas regras, as novas instruções. Nós temos que cumprir os prazos e melhorar nas demonstrações dos resultados. E as maiores dificuldades que a gente encontra já com o tempo de trabalho que a gente tem na área pública, as dificuldades são de tempo, são de pessoal, não qualificado ou até mesmo por falta de conhecimento. E uma das coisas também, o que está dificultando bastante, é os gestores. Os gestores ainda, por ser um primeiro ano de governo, não trazem muito auxílio, principalmente para a contabilidade que ela tem que estar registrando aí os atos em tempo real. Então, de modo geral, num primeiro momento, são essas aí as nossas observações. Com relação às questões que a gente espera do curso, eu particularmente, eu gostaria, em se tratando do projeto Audesp, que o cronograma de desembolso não fosse da maneira tão bruta que está sendo atualmente. Está trazendo muito conflito para os contadores, eu acredito que de todos os municípios, porque vocês sabem que os orçamentos, na realidade, eles são tratados de forma para atender a legislação e agora o conflito aparece, porque o cronograma é distribuído de forma proporcional e ele tem as características de se gastar mais ou menos. E no momento em que está o setor reservando uma determinada dotação, o sistema trava pelo fato de o cronograma não estar de acordo. Então, a expectativa particular minha, maior, seriam essas. Tem outros colegas que já apontaram dificuldade com relação à transmissão dos dados dentro do sistema Audesp, principalmente na hora de fazer as consolidações das contas. Era isso aí, muito obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria de saber, Andradina, o grupo que é composto aí por vocês, quantos são, quantos são contadores, de que município, você tem como passar para a gente isso ou não? Nós temos pessoas aqui de Andradina, da Câmara Municipal de Guaraçaí, tem profissionais aqui da Prefeitura de Castilho, de Ilha Solteira, Sul de Minúcio, Nova Independência, Nova Guataporanga, Morutinga do Sul, e tem aqueles faltantes ainda, eu acredito que por ser o primeiro dia do mês, e uma primeira segunda-feira, o pessoal acho que se esqueceu aí do compromisso. mas, e temos também profissionais da área da Prefeitura, da Câmara e de terceiro setor. Muito obrigada. Então, Marcos, interessante a colocação, teve uma colocação interessante aqui, que foi sobre a qualificação de pessoal. Nós tivemos a oportunidade de ver naquele VT sobre contadores, aquela ausência das disciplinas, das universidades e faculdades, de área pública, né? Eu acho que isso colabora para aquele vídeo que a gente viu também, não é? Sim, sim, com certeza, né? Essa questão da formação, né? Do currículo dos cursos universitários, ser muito pobre com relação à contabilidade pública, acaba refletindo aí na qualidade dos profissionais, né? Então, é difícil você ter profissional de contabilidade pública capacitado, né? Para estar exercendo as funções. Eu mesmo, quando fiz contabilidade pública, não aprendi praticamente nada, né? O que eu fui aprender foi na vivência mesmo, trabalhando na Secretaria da Fazenda e nos órgãos que eu passei aí. Aí eu fui entender essa coisa da contabilidade pública, mas nos cursos universitários, realmente é frágil, né? É frágil. Agora, a gente já tem algumas iniciativas aí, né? O pessoal de Brasília, lá da UNB, já estão até, se eu não me engano, com um curso de pós-graduação na área de contabilidade, né? E eu espero também que o MEC aí reveja esse currículo, né? Relacional da Contabilidade Pública. É, eu acho que devagar, e está acontecendo, as coisas não estão paradas, elas estão evoluindo, não é? E a prova disso é exatamente esse curso que a gente está fazendo aqui. E da forma como está sendo feito. Olha a oportunidade que nós tivemos agora de conversar com Andradina e com vários outros municípios, não é? Assim, tranquilamente, eu achei muito interessante. E também a questão de... As demandas que eles fizeram, né? Sobre a questão do cronograma de desembolso, sobre a questão de transmissão de dados, com relação ao sistema Audesp. Iniciativas desse tipo, desse curso, são as que possibilitam um aprimoramento, não é? Tanto da atividade dos próprios contadores lá dentro do seu município, dentro da sua área de trabalho, como também do próprio sistema Audesp. Porque a gente não encara que está tudo acabado, já consolidado. As coisas evoluem e vão se aprimorando. Exatamente, né? O Audesp, desde a sua concepção, ele vem sendo arquitetado com essa troca de informação entre o tribunal, entre os órgãos fiscalizados, entre as empresas que desenvolvem sistema. Então, ele não está pronto, acabado. Ele está em evolução. É um negócio incremental. Foram feitas aí... Foi feita essa primeira versão, o Audesp está funcionando. E aí, a ideia, né? E o desejo do Tribunal de Contas e da gente que está lá envolvido nesse todo esse processo é que o projeto vai evoluindo, né? E aí, vai atendendo melhor as demandas dos órgãos e também do Tribunal de Contas, é lógico, né? Perfeito. Perfeito. Bom, temos mais um município, que é Caraguatatuba. Então, vamos ouvir Caraguatatuba. Boa tarde. Meu nome é Kleber, eu sou da Prefeitura de Ilha Bela. Ainda da proposta, do início, a gente tem uma dificuldade grande, além de, como a Prefeitura de Andradina falou, da mão de obra qualificada, a gente tem também o problema da... Como é? Com licença. Interação entre os órgãos. Exato. Dentro de uma prefeitura, como é o caso, por exemplo, de Ilha Bela, às vezes não há comunicação entre a secretaria que está efetuando a compra com a secretaria que até chegar na contabilidade. Uma pessoa, um setor, não conversa com o outro. E acaba que tudo isso explode lá na contabilidade de uma prefeitura. Explode nas mãos do contador, que depois vai ter que se explicar com o tribunal por que foi feito, como é que foi feito, e tentar torcer para que ele entende e concorde. Porque é complicado quando a prefeitura, de um modo geral, acaba chegando nesse ponto. O ponto principal que eu queria fazer era falar sobre essa interação que às vezes não acontece dentro dos municípios, de todos os órgãos. Aí, partindo daí, você tem a interação entre os órgãos do mesmo município, a Câmara, que às vezes não está andando juntamente com a prefeitura, às vezes... Bom, não sei, eu estou me estendendo. Só isso. Agora, me diz uma coisa, o que vocês esperam desse nosso curso? Então, eu particularmente vim aqui atrás de conhecimento, de ver como funciona o Aldesp. Eu participei de alguns outros cursos, eu sei como é que funciona, eu sei vagamente como funciona o plano de contas e tudo mais. De um modo geral, eu tenho nove anos de prefeitura, de contabilidade. Só que eu queria ver, de repente, uma coisa que amarrasse todas as informações que para mim estão um pouco soltas. Por isso eu estou aqui. Está ótimo. Eu acho que a gente vai poder ser útil, não é, Marcos? Com certeza. Com certeza. Nesse curso, a gente vai ter a oportunidade de demonstrar todo o funcionamento da estrutura de códigos Aldesp, que é o centro nervoso do sistema. É um sistema que capta, no primeiro momento, informações contábeis, e por trás dessa informação contábil tem a estrutura de contas. E aí é interessante que o contador, o profissional de contabilidade entenda perfeitamente a lógica de funcionamento. E eu acho que nesse curso a gente vai conseguir passar esse conhecimento. Vai ser bem útil. Nós também temos Santo André para conversar. Vamos lá. Nós estamos aqui para adquirir mais informações técnicas sobre o Aldesp, funcionamento geral. E tem algumas questões também, justamente, na prestação de contas. Nós gostaríamos de saber se o tribunal, ele prevê a eliminação da prestação de contas em papel, que é feita anualmente. se ele tem o propósito futuro de substituir essa prestação de contas ou até mesmo auditorias que é feita, se ele visa esse tipo de procedimento, ou seja, eliminação de prestação em papel. também nós também temos dúvidas. Já que o tribunal tem todos os XML de todos os órgãos, autarquias do mesmo órgão, por exemplo, por que ela não consolida esses dados por si só? A gente tem que enviar informações consolidadas para o tribunal. Essas são dúvidas que a gente quer sanar aqui no curso também de Santo André. Por enquanto é só isso. Veja, em relação às instruções, ao modo de prestação de contas, é lógico que a ideia do tribunal é substituir todo esse meio papel. Este ano ainda os órgãos vai sair um aditamento a isso, está sendo analisado pelos órgãos de comando do tribunal. Eu quero acreditar que logo mais esse aditamento às instruções saia e este ano vamos ter as duas formas de prestação de contas, tanto no meio papel como no meio eletrônico. Para o próximo ano eu quero que o meio papel já seja eliminado e aí os órgãos vão fazer toda a prestação de forma eletrônica. Com relação à consolidação que ele falou que o tribunal tem todos os XMLs já armazenados e aí poderia fazer a consolidação dos dados, o tribunal não faz porque a consolidação é uma atribuição, é uma obrigação do executivo municipal. está lá na lei de responsabilidade fiscal, então a gente não pode fazer às vezes do órgão, fazer às vezes do executivo. Então esse é o motivo que o tribunal existe também a remessa de dados consolidados, então o executivo consolida e manda para o tribunal. Entendi. Bom, vamos prosseguindo na apresentação do conteúdo. Agora eu estou sendo avisada que tem mais um município, é Santos, mais um grupo, o grupo de Santos. Então vamos ouvir. Boa tarde, eu sou de Bertioga, prefeitura de Bertioga e o nosso desafio em relação ao UDESP é a conferência e análise dos balancetes, que a gente ainda não tem experiência de saber aonde ele reflete no que, o conta contábil com conta corrente, a estrutura dos códigos de UDESP é uma coisa muito nova e nós ainda temos esse, é um desafio, a gente ainda pretende poder ter essa análise dos balancetes. e a nossa dificuldade, nós temos dificuldade, nosso amigo de Andradina falou, operacional, pessoal capacitado, a contabilidade hoje tem muitos prazos, não só com o Tribunal de Contas, mas com o STN, Câmara, nós temos os relatórios da LRF, então todo mês a gente tem prazo. e a prefeitura em si às vezes não dá essa importância, os fechamentos são feitos em cima da hora e a gente acaba com um pouco de dificuldade pra poder fazer essa análise. e o prazo também foi diminuído porque antes o Aldesp a gente fechava no caso de Bertioga, vamos supor, janeiro, tinha até dia 20 de fevereiro pra fechar e até o dia 1º de março pra enviar. e foi diminuído agora é todo dia 20 do mês subsequente ao vencido, então isso pra nós dá um pouquinho de dificuldade pelo fato de nós termos outros prazos a cumprirem mas é isso. Marcos, me parece que o que ela comentou da conferência e análise de balanceio tem a ver com a consistência é isso? Com a análise de consistência? Com a análise de consistência e conhecimento da estrutura de códigos também e dos lançamentos concomitantes que ocorrem a cada registro de fato esse curso vai ser interessante pra ela e pra outras pessoas também porque a gente vai explorar muito isso no conteúdo do curso então vai ser bem proveitoso vai ser bom aí no final a gente vai fazer pode até fazer essa atividade de novo até pra saber como é que caminhou é um bom termômetro Vamos então prosseguir na questão do conteúdo Marcos você fez aquelas apresentações todas da parte da noções gerais da parte de princípios da contabilidade e eu queria perguntar pra você o seguinte isso tudo se aplica a contabilidade pública ou ela tem alguma coisa de diferente nisso? Não todos os princípios da contabilidade da ciência contábil se aplicam integralmente a contabilidade pública por muito tempo isso foi meio que negligenciado por nós contadores públicos achando que isso era só pra contabilidade privada e contabilidade pública era 4.320 e ponto e esqueceram esquecemos dos princípios mas eles se aplicam totalmente a contabilidade pública o que acontece é que a contabilidade na contabilidade pública em função do controle que ela faz também do orçamento a gente tem algumas terminologias próprias dela então a gente vai dar uma olhadinha no quadro eu separei algumas não todas a primeira delas é ativo financeiro no ativo financeiro a lei 4.320 diz que nós temos todos os créditos e valores independente da execução orçamentária ou seja tudo aquilo que já passou pela execução orçamentária ele está lá no nosso ativo financeiro outro conceito é o de ativo permanente e ali vão estar registrados os bens valores e créditos cuja mobilização ou alienação dependa de autorização orçamentária eu separei também o conceito de dívida afrutuante e dívida afundada dívida afrutuante também da mesma forma que o ativo financeiro ela tem valores que já para o pagamento etc eles já não dependem mais de execução orçamentária e na dívida afundada nós vamos ter aí valores cuja a exigibilidade ultrapassa 12 meses e que também precisam necessitam de autorização orçamentária para serem pagos outro conceito também próprio da contabilidade pública é o de dívida ativa meio estranho quando comecei ali da contabilidade pública dívida ativa era um negócio meio suigênere dívida é ativa se é dívida não é boa mas nesse caso dívida ativa é uma dívida boa que representa os tributos que o órgão não deixa de receber e aí no final do exercício ele escreve isso em dívida ativa para ser cobrado posteriormente do contribuinte existem outros conceitos próprios da contabilidade pública que eu não relacionei aqui mas também estão ligados muito ao orçamento e aí a gente tem que tomar cuidado para não confundir as coisas você fala contabilidade pública então vamos falar de receita orçamentária despesa orçamentária mas são conceitos orçamentários não da contabilidade isso que você perguntou se aplicam os princípios se aplicam sim os princípios da contabilidade geral são os princípios da contabilidade pública também o que ocorre é que a contabilidade pública ela tem que também controlar acompanhar e demonstrar a execução do orçamento correto? correto e Marcos como é que o sistema Aldesp se relaciona com tudo isso? então o Aldesp ele está prevendo todos os princípios da contabilidade geral da contabilidade da ciência contábil e também essa questão do acompanhamento da lei orçamentária da execução do orçamento então a estrutura de códigos Aldesp ela prevê ela dá ao contador as condições para que ele cumpra atenda tanto os princípios da contabilidade como também demonstre e controle o orçamento público nós temos um vídeo aqui que eu vou pedir para passar que é exatamente sobre o Aldesp vamos ver o TCE fez um grande diagnóstico em 2005 e constatou que mais de 95% dos municípios paulistas só planejavam quanto gastar sem levar em conta quais problemas precisavam de solução a decisão do tribunal foi usar o sistema de informática criado dois anos antes para provocar mudanças nessa forma de pensar e de agir o projeto Aldesp é exatamente isso não só o desenvolvimento de um sistema mas também a busca de melhoria de processos procedimentos por meio do advento de tecnologias e do aprofundamento de conceitos O projeto coleta os dados de tudo que envolve gastos da administração pública tem informações da contabilidade e do planejamento orçamentário atos de pessoal que envolvem admissão aposentadoria e pensão contratos públicos e repasses da administração ao terceiro setor chamados auxílios subvenções e contribuições com isso torna mais ágil e eficiente o acompanhamento da gestão fiscal e de todos os atos administrativos O banco de dados tem informações padronizadas e atualizadas e fica aberto para quem quiser consultar via internet O projeto analisa as informações do município e se preciso emite alertas Olha prefeito sua receita está aquém daquilo que você está planejando que foi planejado então é a hora de rever despesas fazendo além de um papel de órgão fiscalizador mas como também um papel de órgão orientador ao administrador público Neste ano estamos implantando a segunda fase que a segunda fase é o recebimento das contas anuais no nosso trato a vinda de informações juricionadas pelo tribunal a gente acredita que 95% das informações que nós no tribunal precisamos já estará chegando nesse ano de 2010 com a vinda das informações de contas anuais também de forma eletrônica poderemos gerar pré-relatórios para o auditor elaborarmos papel eletrônico de trabalho para a auditoria e racionalizar os procedimentos da auditoria permitindo um tempo maior para a fiscalização está já em implantação também a terceira fase do Aldesp essa terceira fase consiste na atuação de informações na área de pessoal onde iremos receber folha de pagamento informações da movimentação de pessoal admissão aposentadoria exoneração de servidores folha de pagamento enfim ter o gerenciamento das despesas de gastos pessoal da administração e os números que a contabilidade produz devem também ser divulgadas e o tribunal o fará vamos mostrar as suas despesas como que vocês gastam as suas licitações o total de gasto pessoal o total de arrecadação o total de aplicação de ensino de saúde enfim dar uma ampla transparência dos números públicos para a população de forma geral para que ela também além do tribunal faça um controle de todas as administrações muito interessante esse vídeo e eu estava ouvindo e estava me lembrando acho que foi de Caraguatatuba que mencionou que os gestores não se envolvem os gestores ficam meio isolados dessas atividades e aí olhando o tribunal de contas o comentário do tribunal sobre o sistema Aldesp é um grande instrumento gerencial não é Marcos se os gestores conhecessem esses instrumentos é muito interessante sim o legal do Aldesp é justamente isso porque não é um sistema que atende unicamente o tribunal ele atende também o município o órgão fiscalizado na medida que dá para ele condições ele tem informações para gerir a coisa pública informação de receita despesa cronograma de desembolso programação financeira quer dizer uma série de instrumentos que ele tem ali na contabilidade para gerenciar o órgão público então isso é que é legal de ver do Aldesp eu já fui fiscalizado e aí é interessante ver isso na época que eu era fiscalizado não tinha Aldesp e agora eu vejo o Aldesp essa ferramenta que está sendo dada é muito interessante pela abrangência dele tanto para o controle externo quanto para o órgão que está lá executando executando é uma ferramenta muito interessante mas eu vou te perguntar o seguinte como é que fica a legislação no que se refere a contabilidade pública tem uma legislação específica ou ela segue alguma coisa mais geral como é que é? aqui no Brasil por enquanto na legislação que regulamenta a contabilidade pública é a lei 4.320 agora sim o interessante é que por muito tempo no Brasil os profissionais de contabilidade só enxergaram a lei 4.320 até o artigo 82 que fala só de orçamento público e depois do artigo 82 que fala de contabilidade pública foi deixado meio de lado então focou só na parte orçamentária até por conta disso ensinou-se muito tempo nas escolas que o regime da contabilidade pública era regime misto caixa para receita competência para despesa e tal e isso era o regime contábil da contabilidade pública e não é verdade não é verdade mas a lei 4.320 é que rege a contabilidade a partir do artigo 83 aí ela trata de contabilidade e a lei de responsabilidade fiscal também tem uma função acessória também a lei de responsabilidade fiscal também veio e tem alguns dispositivos também tratando da contabilidade pública também especificamente então são as duas aí né hoje lei 4.320 lei de responsabilidade fiscal nós temos um é de lei sobre esse tema vamos ver a lei 4.320 define normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados dos Municípios e do Distrito Federal e a lei de responsabilidade fiscal estabelece responsabilidades e prevê punições aos gestores públicos que não aplicarem as leis ou não cuidarem adequadamente do patrimônio e dos recursos públicos ok e Marcos como é que o sistema Aldesp se relaciona com essas duas importantes leis o Aldesp ele ele atende integralmente toda a legislação o Aldesp não inventou absolutamente nada ele só veio dar cumprimento aquilo que está especificado na legislação a gente vai dar uma olhada ali no quadro a gente montou uma apresentação mostrando a equivalência das leis e os controles existentes no sistema Aldesp então aqui tem algumas algum conceito da contabilidade que a contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes a despesa empenhada e a despesa realizada no Aldesp isso está materializado no controle da despesa fixação e execução e no controle da receita previsão e realização então nesses dois grupos de conta dentro do ativo e passivo compensado que é o centro nervoso dos lançamentos do Aldesp nós temos aí toda a parte de previsão de receita e fixação de despesa outro dispositivo legal que também é atendido pelo Aldesp também está lá na lei 4.320 ele diz o seguinte o registro dos restos a pagar será feito por exercício e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não processadas o Aldesp ele tem lá um controle previsto um controle de restos a pagar por credor dotação orçamentária e empenho então ele atende a lei e vai até um pouco mais além nós temos também um controle orçamentário daquilo que foi inscrito em restos a pagar tanto processado como não processado outro dispositivo atendido pelo Aldesp está lá na lei de responsabilidade fiscal que diz o seguinte até 30 dias após a publicação dos orçamentos o poder executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso no Aldesp nós temos tanto o controle de programação mensal de desembolso quanto o controle de receita previsão em realização no controle de receita de previsão em realização o registro dela é feito por mês então ali o órgão tem condição de informar e o gestor também de visualizar ali a previsão que ele tem de arrecadação mês a mês mês a mês e também o controle de programação de desembolso que é aberto com o comitante com a despesa orçamentária é lógico que assim está lá previsto e para ser alimentado tem que ser alimentado de forma correta não simplesmente pegar a fixação da despesa e a previsão de receita dividir por 12 deixar lá registrar lá e dizer que está lançado e eu tenho lá um cronograma de desembolso de uma programação financeira não tem que ser feito com critério para que tanto a programação de desembolso como a programação financeira refritam a realidade financeira do órgão o outro dispositivo atendido pelo audesp também está lá na lei de responsabilidade fiscal e fala a respeito do prazo no prazo previsto no artigo 8 as receitas previstas serão desdobradas pelo poder executivo em metas mestrais de arrecadação isso também está lá no controle de previsão e realização da receita desculpa como eu disse esse controle o órgão explode em 12 meses então ele tem condição de fazer a montagem da previsão bimestral de arrecadação dele do comportamento da receita dele bimestralmente outro dispositivo também atendido pelo audesp diz respeito a disponibilidade de caixa então na lei de responsabilidade fiscal ele diz o seguinte a disponibilidade de caixa constará de registros próprios de modo que os recursos vinculados a órgãos fundos ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados no audesp nós temos o controle da disponibilidade financeira por fonte de recurso e código de aplicação que vem justamente atender essa demanda da lei porque ali neste controle nós temos tanto toda a disponibilidade do órgão aberta por fonte de recurso por código de aplicação e esses códigos também estão na despesa então existe uma vinculação da execução tanto financeira quanto orçamentária nos vínculos tanto de fonte de recurso como de código de aplicação outra demanda atendida pelo audesp também é exigida pela lei diz respeito às demonstrações contábeis e a lei de responsabilidade fiscal ela diz o seguinte as demonstrações contábeis compreenderão isolada e conjuntamente as transações e operações de cada órgão fundou a entidade da administração direta autárquica e fundacional inclusive empresa estatal dependente o audesp ele tem as formas de envio da informação contábil e entre elas nós temos as informações são enviadas de forma isolada conjunta e consolidada então atendendo essa demanda da lei também então vejam que não foi inventado nada no audesp o audesp só vem dando atendimento aquilo que a legislação está pedindo no começo houve do audesp houve essa inquietação o audesp vocês inventaram não o tribunal não inventou nada está tudo na legislação para dar cumprimento à legislação perfeito eu acho que até aí é até um instrumento de checagem do próprio município das suas informações dos seus dados correto mas eu vou convidar vocês para dar uma paradinha para tomar um café para esticar um pouco a perna e continuar a integração nós voltamos em 15 minutos com um convidado muito especial da secretaria do tesouro nacional vai ser muito interessante até já nós temos aqui um convidado muito especial que vai conversar conosco já já e aí eu vou relembrá-los para se inscrever para a nossa conversa após a primeira apresentação dele eu também quero dizer a vocês o seguinte os powerpoints que estão sendo usados aqui na nossa aula nesta e nas futuras eles vão estar disponíveis no ambiente virtual tá eu estou dizendo isso até para não não ficar escrevendo fica copiando rapidamente às vezes sai a tela se perde tal então não se preocupe eles vão estar à disposição de vocês no ambiente virtual como eu disse nós temos um convidado muito especial que é coordenador geral de normas de contabilidade aplicadas à federação da secretaria do tesouro nacional que é o paulo henrique feijó prazer em tê-lo conosco paulo eu queria agradecer a presença do paulo mais uma vez e eu tive a oportunidade de conhecer o paulo aí nas reuniões do gt de padronização de procedimentos contábeis e eu queria perguntar para ele justamente isso como é que anda esse processo todo de convergência das normas de contabilidade tanto aqui no brasil como no mundo como é que andam as coisas pois é né estamos vivendo um turbilhão nessa na vida contábil no mundo na verdade no brasil os efeitos dessa convergência padrões internacionais aconteceu fortemente iniciado pelo setor privado mas é reflexo de uma mudança no mundo a partir do momento em que lá na década de 70 quando se criou o poderoso FASB americano e depois e também o IASB né FASB mais sigla internacional ali para a federação dos contadores lá nos Estados Unidos e o IASB é um instituto internacional de contabilidade ali mais focado no modelo europeu isso os dois brigam por uma hegemonia no mundo e essa hegemonia acaba sendo podemos dizer assim de alguma forma ganha pelo IASB a partir do momento que a União Europeia lá em 2001 decide adotar os padrões IASB de contabilidade bom antes de falar de poder adotar padrões assim por que que a contabilidade está adotando esses padrões internacionais por que que precisa ter um padrão de contabilidade normalmente quando você padroniza isso você permite de cara um efeito comparabilidade no setor privado isso muito forte pois como comparar uma empresa que esteja no Brasil com outra que está no México com outra que está na Inglaterra na Rússia na Austrália ao comparar essas empresas se os procedimentos contábeis são diferenciados os resultados podem ser diferenciados então o primeiro ponto é de comparabilidade segundo num mundo globalizado a questão de você ter um padrão ajuda por exemplo a multinacionais consolidar a sua contabilidade imagine uma empresa como nós já temos aqui no Brasil algumas empresas brasileiras que estão em mais de 10 países e não é que ela vai gerar o balanço geral vamos dizer assim dessa empresa os demonstrativos consolidados se as regras são diferenciadas tem-se um grande custo de adaptação do padrão de um país para o outro isso gera custo para as empresas na hora de gerar informação e a decisão muitas vezes são empresas que tem ações em bolsa e o investidor quando ela capta recursos de terceiros ele quer saber a real situação dessa empresa então esse é um dos pontos no setor privado no setor público a lógica da redução de custos pode até ser minimizada mas a lógica de comparabilidade não é diferente ou seja como comparar a situação do Brasil com a situação do México com a situação do Chile com a situação da Argentina é preciso ter um padrão também para o setor público e o setor privado nasceu essa ideia de ter um padrão internacional antes do setor público o IASB edita essas normas e está-se feito um grande podemos dizer assim uma espécie de convênio entre FASB e IASB ou seja padrão americano com padrão europeu para que sejam feitos esse chegue num padrão mundial que está caminhando volto a dizer o padrão IASB e o setor público existe um outro organismo internacional que a sigla em inglês é IFAC que é a Federação Internacional dos Contadores IFA em que ela edita as normas para o setor público derivadas das normas do setor privado e aí começa uma sopinha de letrinhas aliás já começou porque tem IASB e FAC então é só lembrar a Federação dos Contadores para o setor público a gente vai dizer que é IFAC para o setor privado e ASB e cada uma solta suas normas mas volto a dizer as normas do setor público derivaram do setor privado tem sua lógica o Marcos falou aqui realmente a contabilidade é uma ciência não dá para dizer que o conceito de ativo do setor privado é diferente do setor público que o conceito de passivo do setor privado é diferente do setor público não o conceito de ativo e de passivo é o mesmo o objeto da contabilidade é controlar o patrimônio então o IASB ele quando foi criado ele antes se chamava IASC I-A-S-C e aí ele editava as normas que começavam com a sigla de I-A-S então I-A-S-1 era uma norma por exemplo do IASC em 2001 o IASC se transforma em IASB e aí as normas em vez de ser IAS passam a ser I-F-R-S todas as siglas em inglês não vamos precisar a gente colocar aqui é só entender que I-F-R-S é a norma que vem do setor privado por isso se diz muito no Brasil os livros que estão saindo aí estão sendo publicados tem lá a adoção das I-F-R-S pelas empresas é a adoção das normas internacionais de contabilidade pelas empresas editadas pelo IASB no nosso caso vai ser muito comum no setor público nós vamos interagir estamos já interagindo direto com as normas que a sigla é de IPSAS I-P-S-A-S ou seja IPSAS são as normas editadas pela IFAQ então essas normas são hoje eram 27 até uns dois meses atrás saíram mais umas 4 tem mais ou menos umas 31 acho que são 31 normas foi revogada acho que a IPSAS 15 pelo que a gente está obtendo da tradução delas e o Paulo a gente está adotando todas elas aqui no Brasil não algumas isso é uma excelente pergunta na verdade o que acontece é o seguinte nós estamos na primeira fase estamos chamando de convergência que é traduzir as normas traduzir nós vamos traduzir todas mas depois tem um grupo no Conselho Federal de Contabilidade constituído que é o grupo gestor de convergência que vai trabalhar em cima dessas normas e fazer o processo de convergência é oportuno dizer isso porque normalmente os países ou adotam ou convergem adotar seria pegar na íntegra e não fazer alteração nenhuma convergir significa pegar aquela norma ver a cultura a legislação e adequar a cultura a legislação ficando mais próximo das normas e esse que está acontecendo no Brasil agora é o processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade então tivemos um processo com o Conselho Federal que é o processo de alinhamento que são as 10 primeiras normas brasileiras de contabilidade vigente para este ano a gente chamou de NB-CASP também chama de NB-C-T-SP então essas normas elas já valem para este ano de maneira geral quando estiver traduzidas as Ipsas convergidas as Ipsas e a previsão é para 2013 vai se revogar ou trocar essas 10 normas iniciais no limite do raciocínio por 31 normas convergidas ou 30 se considerar que a 15 foi revogada e aí a subordinação a essas normas os municípios também automaticamente se subordinam os estados outra pergunta muito interessante porque as pessoas pensam muitas vezes as normas como leis isso as normas não vão ter assim diferente dos manuais do tesouro ou dos manuais são os tribunais que tentam detalhar procedimentos operacionais as normas elas são conceituais então não vai ter uma norma que diga o seguinte olha se acontecer tal operação você debita essa conta e acredita a outra ela vai definir ativa ela vai definir passiva ela vai definir o objeto da contabilidade os princípios as regras quem quiser ter uma noção de como que é essa linguagem de normas internacionais existe um trabalho que está sendo feito pelo CPC o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aí tem um site www.cpc.org.br o que é o CPC o Comitê formado pelos grandes vamos dizer assim os papas da contabilidade no Brasil aqueles doutores em contabilidade Eliseu Martins Nelson Carvalho e eles então reunidos no Comitê praticamente um dos papéis que está se fazendo é traduzindo as IFRS e transformando em pronunciamentos do CPC pronunciamentos do CPC não são leis mas o que está acontecendo com as empresas multinacionais as auditorias independentes o Conselho Fiscal principalmente de setores regulados como empresas abertas em bolsa setor financeiro já perguntam assim vem cá vocês estão adotando o CPC 01 o CPC tal por quê? porque são bons procedimentos contábeis e toda CPC ela se transforma numa resolução do Conselho Federal de Contabilidade aí sim nós estamos indo para o aspecto normativo toda IPSS lá no final vai gerar uma norma do Conselho Federal de Contabilidade e aí pensando como norma ela vincula ao profissional da contabilidade o Conselho regula o profissional então por exemplo não posso a norma uma norma pode dizer por exemplo o que é ativo quais são os ativos que tem que ser registrados em que situações eles tem que ser registrados e de modo geral como tem que ser avaliados então o contador por exemplo não pode ocultar um ativo ou ocultar um passivo ele não pode deixar de registrar simplesmente porque uma lei A não deixou o papel da contabilidade é evidenciar o patrimônio nenhuma lei impede que você evidencie o patrimônio essa é muito das discussões que a gente encontra principalmente em cima de registros às vezes de passivos sem suportes orçamentários a lei não pode não faz despesas sem ter autorização orçamentária isso mesmo não pode fazer despesas sem autorização orçamentária tem que estar dentro do planejamento tem que estar dentro das regras mas se aconteceu a contabilidade tem que evidenciar se não o segundo erro está sendo cometido está ocultando um passivo então as normas são elas normas gerais são não sei se eu posso dizer isso orientações de posturas para o profissional posturas de procedimentos também de maneira geral e essas normas ainda não auxiliam naquele segundo movimento que é o movimento interessante que é o da comparação da comparatibilidade é porque a norma não vai chegar por exemplo da comparação ela vai ajudar na comparação de a partir dos procedimentos ou seja o conceito de ativo é único o ativo é aquilo que gera fluxo de benefícios futuro o Marco já falou aqui conceito de passivo é único então o contador isso é um ponto interessante da norma ela como eu disse ela não vai mastigar o procedimento contábil então muito da discricionariedade do registro está na mão do contador ele tem que avaliar existe aí nesse novo modelo de contabilidade mundial o pressuposto da essência sobre a forma a essência econômica sobre a forma vejo que a própria LRF acaba tratando isso às vezes também o princípio da essência sobre a forma se você contratou alguém que é seletista mas ele ocupa uma atividade de fim do estado por mais que você tenha contratado como serviço terceiro a norma vai dizer assim LRF isso é despesa com o pessoal então ela acaba dizendo assim o que interessa é analisar a essência do fato também na contabilidade e registrar de acordo com a essência econômica agora por exemplo a norma não vai ter um padrão de balanço patrimonial porque quem vai definir o padrão do balanço patrimonial vai ser a legislação do país agora o balanço patrimonial de qualquer país que seja não pode imaginar que vai ter um balanço patrimonial sem ter ativo sem ter passivo então essa é um pouco a lógica do modelo então aí entra o papel do tesouro na questão de padronização desses vamos chamar assim formulários e de detalhamento dessa regra tesouro apoiado pelos tribunais pelas todas as entidades que integram um grupo técnico de procedimentos contábeis que foi constituído para que a gente tenha normas mais vamos chamar assim democráticas discutidas então o tesouro tem um manual de contabilidade aplicado ao setor público quando eu digo o tesouro tem publicado pelo tesouro porque na verdade ele nasce de uma discussão de toda a classe contábil ano passado tivemos pelo menos umas quatro ou cinco reuniões não foi mais eu acho lá porque o foco era o plano de contas então o plano de contas nacional que é um dos volumes do manual de contabilidade aplicado ao setor público aí ele já traz procedimentos detalhes detalhados contas e tal é uma construção coletiva às vezes as pessoas acham que ah não nasceu no pirilim pimpim um a dois dias o tesouro acordou no outro dia pensou em fazer um novo plano de contas não são dois anos discutindo com a classe contábil discutindo com representantes o Marcos é um dos representantes aqui de São Paulo mas tem representantes da associação brasileira dos municípios de vários tribunais de contas da associação brasileira de orçamento público então é um grande movimento essa revolução é um grande movimento da área pública que podemos dizer que iniciou no setor privado mas hoje o setor público está engajado eu acho que eu vi o bloco anterior esse curso esse momento aqui mostra isso mostra que todos estão engajados as palestras têm participado que em São Paulo tivemos palestra com organizada pela associação dos contadores a Copesp e foi muito rica ok e só mais uma perguntinha e aí e os municípios se subordinam a esse manual aí sim o manual é norma o manual é uma portaria da secretária de tesouro porque aí o mesmo princípio que eu falei de comparabilidade o tesouro tem uma missão pela lei de responsabilidade fiscal de fazer a consolidação das contas públicas tá pra consolidar tem que ser padronizar uma condição senão a gente vai fazer uma salada de fruta pega banana laranja melancia mamão junta tudo mas o que a gente gerou não gerou suco de nada gerou uma apenas bateu tudo no liquidificador entregou isso não vai auxiliar pra termos uma consolidação de contas públicas no Brasil o caso de o caso de por exemplo Nova Zelândia o país adota padrões de setor privado inclusive as IFRS e aí ele consolida inclusive setor público e setor privado que é um avanço eu vou só pedir pra que os nossos nossos colegas que estão aí ouvindo a nossa conversa pra que eles peçam então a palavra pra que a gente possa a partir daí começar a conversar aprofundar um pouco mais esse assunto tão interessante uma outra pergunta que eu ia lhe fazer o essa essa iniciativa do tribunal de contas com relação ao sistema Aldesp ela está indo na mesma mão quer dizer ela está convergindo aí pra essa iniciativa do governo federal sim sim eu acho que qualquer iniciativa de início de uma padronização ela é importante e a base do Aldesp é uma base do plano de contas federal atual podemos dizer assim se a zona de conforto não tivesse sido quebrada todo mundo já estaria num padrão nacional mas acontece que as discussões do plano de contas nos levaram um modelo de plano de contas diferente do próprio modelo federal o que mostra que o governo federal está aberto a discussões a olhar um futuro a ideia foi sempre construir um plano de contas que já estivesse adequado aos padrões internacionais um plano de contas que nós podemos dizer assim pode ficar por 20 anos como foi o padrão do plano de contas federal que foi lançado em 87 então vai fazer 20 anos aí de plano de contas praticamente é isso 20 anos de plano de contas 23 então 23 anos então a ideia agora esse plano de contas que foi discutido é dado um prazo tem até 2013 para os municípios União Estados em 2012 para poder servir de grande vamos chamar assim laboratório vem com um novo padrão o padrão do Aldesp hoje muito ajuda eu diria até que São Paulo é um exemplo com o Aldesp e como não poderia deixar de ser sendo um estado locomotiva da riqueza desse país e pela sua representatividade então o Aldesp ele coloca São Paulo num outro patamar meio interessante em outros estados por quê? porque na verdade eu enxergo no Aldesp um pouco do que está acontecendo também no setor privado a Receita Federal lançou um programa chamado SPED que é justamente em que ela busca a contabilidade das grandes empresas e dali traz para a sua base de dados então o Aldesp tem um pouco de ou o SPED tem um pouco de princípio de Aldesp e vice-versa em que você traz a contabilidade para dentro isso é um passo fundamental um passo grande para o tribunal a segunda que coloca o tribunal num patamar diz o seguinte a grande passo agora do tribunal de São Paulo é sempre melhorar a qualidade da informação ou seja ele já tem a informação agora precisa se certificar de que aquela informação que foi buscada na prefeitura é uma informação boa quem garante isso? um bom contador nas prefeituras e na outra ponta uma boa auditoria contábil esse é o ponto nós temos já um município que se inscreveu para conversar conosco que é município não um grupo que está lá em Catanduva vamos ouvir feijar vamos Marcos para ver o que boa tarde a todos os colegas de aprendizado aqui no grupo de Catanduva a gente está formado em aproximadamente 20 pessoas mesclado entre contadores e gestores eu sou Antônio Carlos contador da prefeitura de Itabapuã eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Paulo sobre essa questão justamente da integração de informações quanto a padronização internacional das normas contábeis o que ocorre o contador público ele tem uma dificuldade muito grande em razão do volume de informações que chegam até ele não somente da contabilidade mas também da administração como um todo e dessa forma ele tem pouco tempo para conseguir assimilar toda essa mudança toda essa modernização que vem muito rápido disso resulta que essas dificuldades que nós estamos tendo para a aplicação do projeto Aldesp é muitas vezes em razão disso da falta de tempo justamente para se dedicar ao estudo do plano de contas a esses procedimentos para fazer de forma correta e atender plenamente as premissas do projeto Aldesp o que ocorre há cerca de 20 anos atrás os contadores de uma forma em geral não só da área pública mas também da área privada eles detinham a necessidade de escriturar a mão a contabilidade então obrigatoriamente eles teriam que aprender a fazer a contabilidade trabalhar com o plano de contas porque entre aspas a contabilidade era fechada a unha o que hoje mudou muito mas também com essas mudanças da informação da informatização eles passaram a se tornar 100% dependentes dos sistemas dos aplicativos que são normalmente terceirizados para municípios pequenos e com essa falta de tempo para estudar o plano de contas e com essa dependência do sistema ele se tornou quase que inútil em alguns momentos porque ele não detém a informação não tem o conhecimento suficiente não tem tempo de se capacitar em razão do volume de informações que ele precisa trabalhar justificando então a carga como contador mas a minha pergunta é no sentido seguinte o STN tem editado normas especialmente portarias para fazer essa integração com a lei de responsabilidade fiscal e desde 2000 aí veio o sistema Aldesp colocou uma situação para nós nova também até então e a gente tenta fazer essa integração e a gente percebe que não é essa integração de 100% daquilo que o tribunal de contas aplica com aquilo que o tesouro divulga publica ou edita essas normas isso é uma dificuldade muito grande em a gente compatibilizar sistema Aldesp com essas portarias por último que é o início da minha fala é sobre a questão da padronização das normas contábeis como ficaria doutor Paulo para o contador público especificamente público aplicar essa integração sistema Aldesp de padronização do STN com a padronização das normas contábeis já que as informações às vezes são muito desencontradas e o contador público não tem o tempo suficiente para estudar adequadamente o assunto passo a palavra obrigado bom agradeço a pergunta excelente colocação vamos começar primeiro separando os mundos tá bom e aí eu concordo com as suas observações primeiro vamos separar os mundos que estão sendo separados lá no tesouro no tesouro não nas discussões dos grupos técnicos uma coisa é contabilidade outra coisa é lei de responsabilidade fiscal outra coisa é orçamento a contabilidade apoia a LRF e apoia o orçamento então por isso nós separamos dois manuais um manual de contabilidade aplicado ao setor público manual dos demonstrativos fiscais bom por que? porque as discussões sobre contabilidade estão embasadas numa ciência mundo dos contadores ou seja não dá pra dizer ali que não tem princípio de competência que não tem princípio de oportunidade que a contabilidade não vai registrar determinado ativo passivo esse é o mundo da contabilidade o objeto é patrimônio no outro mundo é o mundo de interpretação da lei de responsabilidade fiscal só pra dar um conceito por exemplo o conceito de disponibilidade de caixa disponibilidade financeira na contabilidade numa empresa na ciência contábil é algo muito mais tranquilo ou seja tudo que é caixa ou equivalente de caixa vamos lá trabalhar na questão do conceito sobre uma ótica contábil e pra fins do artigo 42 da LRF pra fins do não sei o que ah meu amigo aí você tem razão tem N e uma interpretações sobre isso e aí nesse caso que foi criado o grupo técnico de padronização dos relatórios da LRF então tem o grupo técnico procedimentos contábeis o grupo técnico de padronização de relatórios o de relatórios está buscando cada vez mais com os tribunais convergir isso e que aquilo seja refletido nas regras dos manuais muitos casos acontecem que há interpretações divergentes e determinados tribunais entendem diferente do tesouro a gente leva isso pro grupo técnico tenta buscar o consenso e em alguns casos como foi o caso agora de uma decisão do CNJ em que tratou de alguns assuntos relacionados a LRF ele deu vamos dizer assim reforçou que o que estava definido lá pelo tesouro é o que deveria ter sido seguido em outros casos ainda não houve pronunciamento ainda não houve um acordo isso eu sei que tem um reflexo colateral para os contadores que muitas vezes tem que gerar uma informação sobre uma ótica do tribunal e uma informação sobre uma ótica do tesouro à medida que isso converge então a informação para a LRF será um demonstrativo vamos dizer assim único padronizado isso não interfere com o balanço patrimonial demonstrações contábeis demonstração de fluxo de caixa que aí está embasado não é questão de lei de responsabilidade fiscal são demonstrativos da contabilidade num eu estou avaliando a sua situação fiscal se você vive com o que você ganha o que você deixou em relação à dívida que você acumulou então isso é um conceito o outro está preocupado em evidenciar o patrimônio esse é o foco então outro ponto quando você colocou o tempo do contador e a questão das empresas eu acho isso fundamental lembre-se que sistema ter um sistema de contabilidade não significa abrir mão da sua inteligência contábil vou dar um exemplo que serve de referência para o mundo que é lá no governo federal que é o CIAF sistema integrado de administração financeira do governo federal a contabilidade imagine o caso do governo federal que tem 14 mil unidades gestoras espalhadas pelo país todo como é que iam mandar informação lógico que lá na ponta todo mundo está fazendo ordem bancária está fazendo empenho está liquidando despesa e qual foi o papel da contabilidade dar o evento contábil criar toda a estrutura contábil mas quem cria o evento contábil quem cria a conta não é a empresa de informática é a contabilidade então para criar tem que analisar o fato tem que ver para que tipo de registro ocorre em muitos casos o que os sistemas informatizados vão fazer facilitar a vida do contador para que a informação seja capturada de maneira tempestiva e oportuna isso é um ponto se não ela vai demorar chegar para o contador o problema é que as pessoas eu entendo às vezes o mundo das prefeituras porque tem experiência de visitar alguns países que estão iniciando seus processos de contabilidade e aí ou às vezes pequenas empresas em pequenas empresas o que acontece quando você emite o cheque depois manda uma cópia para o contador ou manda a nota fiscal para ele para ele receber e registrar quanto mais você tiver um sistema informatizado descentralizado melhor vai ser a sua captura de informação e as pessoas acham que ao descentralizar e deixar o executor emitir a ordem bancária emitir a liquidação emitir o empenho isso é meio que perda de poder isso não é perda de poder de novo empenhar liquidar e pagar no mundo hoje das prefeituras é muito um papel do contador mas lembre-se para empenhar liquidar e pagar você não precisa fazer quatro anos de contabilidade estudando um curso de 40 horas ou mais você aprende as regras de empenho liquidação e pagamento o papel do contador é ser o grande organizador dessa informação é montar todo esse cenário é junto com a empresa de informática ou o sistema de informática pedir para que o sistema nas suas especificações a contabilidade esteja na mão dele que ele crie as rotinas contábeis que ele crie as contas e ele não pode ficar refém da empresa de informática um requisito que nós estamos colocando no decreto que está regulando o que a lei complementar 131 trouxe que são sistemas integrados de administração financeira e controle um dos pontos é esse o evento contábil quem tem que criar é o contador não o da empresa o que eu vejo um pouco nas discussões com os dois lados tanto de empresa quanto contador muitas vezes o contador se acomoda às vezes tem profissional de informática ou a empresa de informática contrata um contador que conhece mais a contabilidade da prefeitura do que o contador mesmo que assina os balanços isso não pode acontecer ou seja a empresa de informática tem o seu papel e ela tem que criar sistemas parametrizados que permitam o contador vincular os fatos contábeis a eventos que façam o registro a escrituração é assim que ocorre no CIAF ou seja aparecer alguma coisa nova que tem que registrar eu não preciso pedir nenhuma alteração ao SER para a empresa de informática eu mesmo crio o evento contábil crio a conta passo para o gestor ou vincula um documento que é o documento que ele tem que fazer o registro no sistema e aquilo vai ser contabilizado quando o fato ocorreu só para finalizar esse ponto imagine o seguinte um banco quando você está fazendo um doc uma transferência entre contas o banco não te pergunta o evento contábil o banco não te pergunta qual é a conta o banco simplesmente sim faça a transferência mas por trás daquela operação tem um evento contábil que fez um lançamento contábil para o banco então você pega um grande banco qualquer um deles aqui do país ele tem milhares de agências em todo o país que estão fazendo operações e às vezes é o próprio correntista que está fazendo aquela operação mas aquilo está sendo contabilizado então o papel da contabilidade deixa de ser um papel de estar junto do fato para ser um papel de parametrizar o fato de entender qual o papel do contador vai fazer uma transferência financeira qual a conta que tem que ser afetada em que momento se reconhece um ativo em que momento se reconhece um passivo em que momento se dá uma baixa quando que se provisiona qual a regra de provisionamento esse é o papel do contador e esse papel ele existe independente de ter ou não um sistema porque quando abre mão disso é o sistema que passa a fazer existe independente de sistema agora a vida do contador fica muito complicada sem sistema porque a informação vai ser capturada com uma defasagem muito maior então é importante até que os sistemas sejam descentralizados qual o melhor modo do sistema é que seja um sistema que a Secretaria de Educação faz seu empenho a Secretaria de Fazenda faz o seu a Secretaria de Agricultura e o contador está aqui cuidando do todo de todas as partes perfeito eu vou pedir nós vamos conversar agora com o Presidente Prudente e eu vou solicitar que na colocação e até para que a gente possa ter mais mais conversas mais localidades aqui conosco que também seja um pouco objetivo para que a gente possa até atender outros aqui que também estão inscritos então vamos lá Presidente Prudente meu nome é Aderval Costa eu sou da miúda cidade de Irapuru sou contabilista da Câmara Municipal e quero parabenizar o professor Paulo Feijó por toda a didática da filosofia contábil que ele já vem fazendo a explanação então vamos ser direto na pergunta então eu quero saber o seguinte do professor Paulo com as edições pela Secretaria Nacional pela Secretaria do Tesouro Nacional de algumas portarias interministerial não caberia uma mudança ou uma atualização da lei 4.320 na opinião dele passe a palavra combinar uma pergunta tinha combinado uma pergunta que era para você fazer essa pergunta e você fez então vamos lá seguinte o país está caminhando para padrões internacionais tem algumas coisas que estão nas normas que não vai dar para fazer porque a lei atual não permite que é a lei 4.320 bom aí é uma é só a gente encontrar o meio do caminho nós podemos sair dos extremos não podemos fazer nada sem ter uma nova lei ou podemos fazer tudo com essa lei não é nenhum nem outro nós podemos avançar muito com a atual 4.320 e como o Marcos colocou e o professor Lino Martins vem sempre falando nas palestras normalmente o contador ou profissional da área pública só lê até o artigo 82 que já falou de orçamento e aí vejo que no 83 ela chega lá assim da contabilidade aí fala numa contabilidade patrimonial numa financeira numa orçamentária e numa industrial a industrial ela reflete muito o momento do país ali pós década de 50 processo de industrialização podia até fazer uma correlação hoje com um pouco de contabilidade de custos ou com o sistema de custos que a LRF traz vamos ficar em três orçamentária financeira e patrimonial e aí não tem nenhum momento em que a lei diga que não é para evidenciar todos os ativos e passivos se não tem então o patrimônio das entidades públicas são ativos devem estar por exemplo ambulância tem que estar registrada no ativo mas pelo seu valor de compra não ela se deprecia então tem que se usar a técnica de depreciação ah não pode porque a lei não permite não a lei quer que evidencie todo o patrimônio quando você lê os artigos principalmente o 89 o 100 então nesse sentido o que que acontece nós estamos trabalhando paralelamente numa lei para substituir a 4.320 mas isso não quer dizer que nós não possamos ter um plano de contas nacional que nós não possamos por exemplo alterar as demonstrações como foi alterado agora com a portaria 749 o artigo 113 da 4.320 já atribuía ao conselho técnico de economia e finanças do ministério da fazenda a alteração dos anexos da lei sempre que julgar conveniente o que que nós fizemos chamamos a classe contábil no tesouro a partir do grupo técnico e dissemos bom tem os quatro demonstrativos o conselho federal tinha incluído mais um demonstrativo que é o demonstrativo do fluxo de caixa bom a lei não pode ser contra algo que amplia transparência que dá mais informação e não será então o que que nós fizemos além dos quatro demonstrativos da lei incluiu-se mais dois a demonstração das mutações do patrimônio líquido só para os municípios ou entes de maneira geral que tenha alguma estatal dependente ali a ele vinculada e a demonstração do fluxo de caixa com base em que na lei 420 então tem um decreto 6976 então o presidente disse o seguinte olha quem desenvolve o papel do conselho técnico de economia e finanças no ministério da fazenda é a secretaria do tesouro então em cima dessa prerrogativa se soltou a portaria alterando os anexos bom o ideal era que pelas normas internacionais não existe ativo financeiro e ativo permanente passivo financeiro e passivo permanente como o Marcos Portela colocou aqui no início bom mas a lei fala que tem que ser separado ativo financeiro e ativo permanente então criamos um demonstrativo que não pode perder isso o balanço patrimonial tem que trazer essas duas informações porque a lei está lá uma nova lei não vai precisar disso então ou seja na margem da lei existe espaço para evoluirmos muito com a contabilidade mas não vai dar para convergir totalmente aos padrões internacionais sem uma nova lei mas o que não significa que nós temos que ficar de braços cruzados com o padrão de 1960 o padrão que nós temos e aí muitas vezes na maioria das prefeituras do país é um padrão de contabilidade orçamentária o que é isso? contabilidade orçamentária é característica de países que estão iniciando seus controles não é diferente do que acontece na nossa vida privada quando você se predispõe a fazer um controle das suas finanças a primeira coisa que você faz é faz um fluxo de caixa de um lado as receitas ingressos de outro as despesas bom e você diz que ali a sua entre aspas contabilidade em algum momento você não se preocupa em dizer o seguinte eu comprei um carro mas esse carro já tem 5 anos de uso então ele depreciou tanto minha casa está faltando pintar e trocar o piso porque já tem 15 anos não você não calcula isso você só se preocupa com os seus ingressos e saídas de caixa normalmente os países quando iniciam seus controles também iniciam assim que nem acontece conosco só que o Brasil já esteve no grupo de melhores países com contabilidade no setor público primeiro grupo segundo o Fundo Monetário Internacional hoje nós já estamos no segundo segundo grupo de países de boa contabilidade só que muitos já estão dando bypass aqueles que estavam atrás de nós já estão no primeiro grupo porque nós estamos num padrão muitas vezes de 1960 então hoje as referências no mundo de contabilidade do setor público Austrália Inglaterra Nova Zelândia são referências no mundo e é isso que nós estamos buscando ou seja um país que quer ser em 2020 um país que tenha uma grande influência internacional um país que seja reconhecidamente pelos outros países como uma potência internacional não será com essa contabilidade com esse nível de contabilidade que nós praticamos nós estamos longe dos países principalmente aqueles que têm cultura anglo-saxã e que buscam isso e a lei 420 não é impeditiva de uma contabilidade patrimonial no primeiro momento esquece norma internacional vamos fazer contabilidade patrimonial no setor público esse é o movimento agora no que essa contabilidade patrimonial possa ser aderente às normas internacionais nós avançamos no que ela não possa a gente espera uma nova lei essa é a estratégia nós não podemos aceitar um contador não pode aceitar que o balanço de um ente público não tenha todos os ativos e passivos isso é inaceitável e quase a totalidade para não dizer a totalidade incluindo a união os balanços do setor público não tem todos os ativos e passivos afirmo com toda a natureza e quando tem estão mal avaliados isso demonstra o processo de transformação que está permeando tudo e um dos passos vai ser o que o colega perguntou um dos passos para a transformação vai ser a alteração da lei agora é só não entender que depende-se qualquer ação de uma nova lei da mudança nós temos mais dois municípios querendo falar conosco e eu vou fazer o seguinte nós vamos chamar em sequência então primeiro Miracatu e depois Aracatuba de novo eu vou pedir objetividade até para a gente conseguir sorver aqui o conhecimento do Paulo Henrique Feijó então vamos lá primeiro Miracatu e depois Aracatuba Boa tarde eu sou Mota contador aqui do município de Miracatu o núcleo aqui é Miracatu da diretoria de ensino onde centraliza umas prefeituras do Vale do Ribeiro a questão que eu queria colocar se a forma como está montado hoje o Aldesp ele centraliza muitas obrigações em cima do contador até do que já foi dito pelo outro colega que falta tempo para se qualificar estudar e estar mais informado acerca das normas eu vejo nisso um fator de risco como o professor Paulo falou a ideia de estar descentralizando cada departamento cada secretaria para fazer os seus empenhos isso não ocorre no município pequeno como é a nossa realidade como a maioria dos municípios do Brasil então eu queria ver se vocês também enxergam nessa centralização no contador um fator de risco para o sucesso do Aldesp muito obrigada pela sua questão agora nós vamos chamar Aracatuba sobre o plano de contas mundial qual seria para o município o objetivo dele estar inteirado nesse assunto participando desse plano de contas fazendo esse trabalho qual seria o benefício para o município eu tenho a impressão que a primeira questão seria o Marcos né Marcos então em relação a risco eu não vejo eu vejo o seguinte o grande problema nos municípios hoje é a falta de estrutura do departamento de contabilidade muitos não tem e hoje vai ser necessário com toda essa mudança que está ocorrendo na contabilidade que os municípios estruturem o departamento de contabilidade com uma estrutura que possa atender toda essa demanda que hoje está sendo exigida da contabilidade a gente já falou aqui o Paulo falou a contabilidade é um sistema de informação de avaliação e aí precisa ter gente para trabalhar lá e gente qualificada então hoje o que eu vejo é assim com essa mudança do Aldesp realmente no primeiro momento se o departamento de contabilidade se resume a um cidadão a um contador realmente esse cara hoje está meio sobrecarregado mas isso também é uma demanda que tem que uma mudança que tem que ocorrer nos municípios tem que se estruturar esse departamento que infelizmente foi desestruturado no decorrer dos anos claro também entendi Marcos se a prefeitura adotar a possibilidade do sistema de contabilidade dela ter um terminal em cada secretaria e cada secretaria empenha, liquida e paga isso não é nenhum problema para o Aldesp também exatamente não o Aldesp não interfere nessa forma operacional aí o Ciaf em Ciaf é desse jeito os municípios tem esse problema muitos tudo é feito na contabilidade a secretaria de saúde está empenhando quem empenha é a contabilidade a educação está tudo dentro da contabilidade e o Aldesp não bleca isso se você quiser descentralizar toda essa contabilização aí se o sistema de informática permite isso pode fazer aí Arasatuba falou sobre o plano mundial de contas qual o benefício do município está nessa onda bom eu já gostei do plano de contas mundial porque aí significa que já estamos dando um passo por enquanto ele vai ser nacional mas depois vamos trazer o mundo e aí nós vamos colocá-lo também nos outros países lá dentro mas brincadeiras à parte é o seguinte o que um plano de contas ajuda na para a prefeitura bom primeiro a gente tem que dizer o seguinte um plano de contas é como se fosse o meu grande guarda-roupa é onde eu vou arrumar minhas roupas lá dentro de uma forma organizada a maioria dos planos de contas até então posso dizer hoje mesmo das prefeituras se preocupam simplesmente com fatos orçamentários eram poucos acho que o Aldesp deu uma grande alavancada aqui em São Paulo mas eram poucos até então acho que até aqui em São Paulo antes o Aldesp devia acontecer isso também no Brasil ainda ocorre em muitos municípios em que se controla só em quatro níveis os ativos só são os ativos financeiros os passivos também decorrentes da execução orçamentária não existe preocupação em evidenciação do patrimônio público que é um dos focos ou seja quanto que é o patrimônio da prefeitura patrimônio no sentido geral patrimônio no sentido de bens de direitos e de recursos também financeiros e quais são os passivos quais são as obrigações que a prefeitura está assumindo isso é muito mais amplo do que orçamento o plano de contas nacional está preparado para isso aí você poderia dizer olha mas eu posso ter na minha prefeitura eu tenho um plano de contas que dá para fazer isso tudo bem mas aí o que acontece é o que está acontecendo no momento nós queremos por exemplo criar uma grande rede de treinamento nós queremos apoiar os contadores dos municípios e se você falar a linguagem A e eu falar a linguagem B como é que eu vou te ajudar como é que a gente pode ajudar a disseminar essa cultura contábil cada um falando um idioma diferente cada um arrumando suas coisas com técnicas diferentes é possível é mas é muito mais complexo até então o tesouro nacional tem dado treinamento em estados que adotam o padrão do plano de contas federal senão eu vou dizer olha como é que registra esse fato a debita tal conta acredita tal não mas na minha na minha casa é de outro jeito assim não todos vamos arrumar o nosso guarda roupa do mesmo jeito colocando as camisas na mesma porta as calças na mesma porta guardando as meias na mesma gaveta com isso na hora de consolidar as contas nacionais vai ficar muito mais fácil na hora de buscar informações para alimentar os relatórios para gerar a prestação de contas vai ficar muito mais fácil na hora de se autoajudar pedir apoio a uma prefeitura do lado a um estado e tudo vai ficar mais fácil a própria parte do ensino da contabilidade do setor público vai ficar mais fácil isso para falar de um modo geral mas comparando o plano de contas nacional com o atual plano de contas estamos dando um passo muito forte em aproximar a contabilidade do setor público às técnicas do setor privado onde vai possibilitar capturar profissionais que é uma carência na área do setor público capturar professores hoje é uma carência tem caso de universidade federal no Brasil que estava dois anos não sei se já resolveu com edital aberto para contratar professor de contabilidade pública e não conseguia uma universidade federal que iria com dedicação exclusiva então o que mostra que existe um grande ao mesmo tempo uma deficiência uma grande oportunidade mas hoje se você chega para um professor de contabilidade você dá aula de contabilidade pública não parece que é uma outra contabilidade de outro mundo quando ela na verdade tem que se diferenciar da contabilidade geral pelos aspectos orçamentários então o novo plano de contas ele separa bem esse mundo orçamentário do mundo patrimonial a prefeitura ao adotar esse plano de contas o que ela ganha como cidadão a prestação de contas é para ser melhor vai ser evidenciar todo o patrimônio se as técnicas forem bem aplicadas se os relatórios forem gerados como devem ser gerados a sociedade como um todo ganha é verdade que o contador ganha mais atribuições mais trabalho tem que se reforçar uma das vertentes de mudança do modelo é um apoio maior à contabilidade no tesouro isso já está acontecendo nós éramos uma coordenação hoje somos duas coordenações uma para cuidar de normas da federação e outra para cuidar da contabilidade da união foi criada uma gratificação para quem quisesse trabalhar no sistema de contabilidade federal tem que ser servidor público federal ou seja são exemplos de incentivos para o fortalecimento da contabilidade então eu sei que na prefeitura a realidade é diferente é mas há de se convencer os tomadores de decisão e aí não cabe só achar que isso vai vir do tesouro isso é um papel do contador também de mostrar que o trabalho dele deve ser valorizado mas que os desafios são grandes e que para isso precisa de uma equipe maior como colocou o Marcos acho que o tribunal é um agente que apoia isso também ou seja uma boa contabilidade será os olhos do tribunal no município e no estado professor Paulo Henrique Feijó pela nossa conversa a gente poderia ficar um tempão ainda conversando mas infelizmente nós fomos avisados que o nosso tempo também a televisão é um tempo mais curto mas foi muito preciosa a sua participação eu tenho a impressão que trouxe muitos esclarecimentos e uma visão até um pouco diferente desse papel do contador isso é muito importante então nós queremos agradecer a sua preciosa participação muito obrigada eu que agradeço parabenizo o tribunal pela iniciativa e acho que esse ano é o ano forte em capacitação nós estamos com um plano lá no tesouro de fazer treinamento de multiplicadores a partir das pessoas que participam do GT e de outras o governo federal já tem um treinamento de sete anos para as entidades do governo federal que vai desde planejamento até contabilidade nós estamos no Rio de Janeiro agora e numa parceria com o CRC do Rio e o CFC vamos estar aproveitando a estrada dos técnicos do Tesouro lá e preparando 80 multiplicadores lá do novo modelo de contabilidade estamos imprimindo o manual de contabilidade aplicado do setor público para esses treinamentos os tribunais têm sido grandes parceiros e fundamentais nesse processo São Paulo com atuação muito ativa então acho que o mundo está caminhando teve ano passado o Papa em Orçamento no Mundo que é o Alan Schick o Banco Mundial trouxe ele aqui para avaliar a parte do planejamento e orçamento e a gente mostrou o que o país estava querendo para os padrões de contabilidade e ele numa fala dele disse assim parabéns pela iniciativa mas os países que implantaram normas internacionais investiram alguns milhões de dólares em capacitação dos seus profissionais e é isso que gradativamente nós com certeza temos que fazer e fiquem todos muito tranquilos porque na verdade ninguém sabe mais nada de contabilidade está todo mundo aprendendo está todo mundo zerado então é voltar aos livros voltar à faculdade estudar mas o contador agora é a vez dele acho que durante 20 anos foi a vez da finanças o Brasil adotou padrões internacionais de finanças e agora é a vez da contabilidade um novo papel muito obrigado pela sua participação agora vamos fazer uma atividade uma atividade interessante sobre os quatro conceitos básicos que o Marcos conversou conosco então vamos lá vamos ao nosso mãos à obra bem nessa nossa atividade ela é bastante tranquila vocês vão se reunir em grupos de cinco pessoas e discutir o significado de quatro conceitos que o Marcos apresentou para nós que é receita arrecadada despesa realizada dívida fundada e dívida flutuante então nós vamos ter agora um tempo de 15 minutos para essa nossa para essa discussão aí com vocês e depois se inscrevam para que a gente possa conversar sobre os conceitos ok? até lá e bom trabalho então retornando espero que vocês tenham tido tempo já de trabalhar um pouco com aqueles termos né de conceituar um pouquinho nós estamos aguardando as inscrições para poder comentar ok? Marcos enquanto isso vamos comentar um pouquinho a nossa entrevista a nossa conversa com o professor Paulo Henrique sim é sempre bom é sempre bom ouvir o Paulo falando é um cara que tem muito conhecimento e assim eu gosto dele porque ele é um cara bem prático não é um cara complicado às vezes a pessoa tem muito conhecimento e é meio complicado mas ele é um cara bem pragmático e eu achei interessante ele falar de todo esse processo de convergência dessa nova realidade da contabilidade do papel do contador no órgão público e é verdade e isso tudo é realmente aquele contador que interagiu com a gente ele até falou dessa sobrecarga que está havendo nesse momento nas costas do contador mas é bem aquilo que a gente estava falando essa sobrecarga é a falta de estrutura e a gente estava até comentando aqui no intervalo de estar orientando os gestores as pessoas que tomam decisão no órgãos públicos para estar alertando essas pessoas dessa necessidade que eles têm de estruturar esse departamento de contabilidade de ter gente lá capacitada para estar exercendo essas funções até de também estudar uma descentralização dos sistemas que hoje nas prefeituras realmente é tudo centralizado na contabilidade o cara faz PPA o cara faz LDO ele faz a LOA ele cuida da contabilidade e isso tende a mudar até para que a contabilidade atenda essas demandas e atenda e faça o papel dela que é prover o gestor de informações de análises para tomadas de decisão foi muito legal a entrevista do Paulo nesse sentido eu achei em especial a mudança do papel o novo contador o que se está esperando agora do novo contador desse profissional aí que vai vir achei muito interessante eu gostei muito Taubaté está querendo já conversar para falar sobre os conceitos então vamos ouvir Taubaté boa tarde nós estamos registrando o significado juntamos a opinião de todos aqui presentes nós somos da região de Taubaté tem outras cidades também participando primeiro a receita arrecadada receita arrecadada é o total dos recursos financeiros efetivamente recebidos no órgão público a despesa realizada é a despesa processada empenhada liquidada mesmo que ainda não tenha sido efetivamente paga a dívida fundada é a que ultrapassa o exercício financeiro e precisa de autorização do legislativo dívida flutuante são os restos a pagar processados e não processados inferiores a 12 meses consignações também faz parte da dívida flutuante receitas em que o órgão público seja interveniente são essas nossas considerações passo a palavra eles captaram bem os conceitos só uma coisa em relação a dívida flutuante a dívida flutuante ela não abrange apenas os restos a pagar você tem também além dos restos você tem o serviço da dívida você tem os depósitos e tem os débitos de tesouraria que é uma coisa que está meio em desuso ultimamente mas ela abrange também esses outros fatores esses outros passivos além do restos a pagar tem esses desdobramentos que também estão ali na lei 4.320 mas legal o pessoal captou bem a parte conceitual a receita também é isso aí mesmo é os recursos recebidos você tem aí hoje difícil uma diferença entre a arrecadação a receita arrecadada e o recolhimento a fase da arrecadação e do recolhimento hoje é praticamente simultâneo então a receita realizada e a receita arrecadada que não necessariamente pode estar no caixa da prefeitura pode estar no banco que é um agente um guardador exatamente e aí ele tem um tempo para estar passando esse dinheiro para a prefeitura ela é a oriunda de tributo Marcos? sim só de tributo? tributo não pode ser serviço também uma receita patrimonial um ganho com aplicação financeira não é? não necessariamente apenas de tributos mas legal tá então tá ok será que a gente tem mais gente aí? não existe mais alguém para conversar conosco mais um candidato? então tá Marcos eu acho que os nossos nós também hoje nós estamos no primeiro dia não é? é um primeiro dia é um dia de aquecimento nós vamos ter duas atividades no mínimo em cada uma das aulas futuras e aí é muito interessante a participação de todo mundo porque é um meio até da gente saber como é que está a receptividade como é que está caminhando o nosso curso ok? e Marcos eu vou agradecer a sua participação tá? e a gente ainda vai prosseguir por um tempo mas eu vou me despedir do Marcos e agradecendo e para a próxima segunda-feira estaremos juntos com certeza né? segunda-feira continua a nossa nossa diversão né? como costumo dizer aí nos cursos de é o DESP que a gente dá lá no Tribunal de Contas eu agradeço a participação e até a próxima segunda-feira né? até bom pessoal vamos prosseguindo nós vamos agora ouvir um pouco os comentários da Fátima Maria de Fátima Raidenbach que é uma colaboradora do Tribunal de Contas a Maria de Fátima é a nossa especialista ela que é responsável pelos conteúdos que vocês vão ter aí no ambiente da web ok? então vamos então ao nosso Saiba Mais ouvindo a Maria de Fátima essa primeira aula ela tenta posicionar vocês sobre a importância da contabilidade e o papel do contador na gestão dos recursos principalmente dos recursos públicos né? então ela parta de uma história de como surgiu a contabilidade né? quais eram os conceitos usados naquela época e que permanecem em vigor até hoje também é voltado também para a parte da legislação atual né? e as legislações básicas que norteiam todo o procedimento dos contadores aqui no Brasil isso tudo está melhor discriminado né? no papel no material de apoio que está sendo disponibilizado na internet né? e que vocês terão acesso então quem quiser se aprofundar pode consultá-lo e ele está todo embasado no módulo 1 então a Maria de Fátima nos explicou a respeito né? do conteúdo desse módulo 1 desse material e esse material todo ele vai estar no nosso ambiente virtual então vamos ver a vinheta da hora da web então nós vamos aprender agora como acessar esse ambiente virtual e nós temos aqui conosco uma técnica da Fundap que vai nos explicar como é que esse procedimento ocorre olá Isabel tudo bem? tudo bem boa tarde a todos espero que tenham tido uma ótima aula eu vou apresentar para vocês o nosso ambiente virtual para acessá-lo digite http 2.0.0.0.0.0.0.0.0 learning.fundap.sp.gov.br barra portal clique no nome do curso digite o seu nome de usuário e a sua senha esses dados vocês receberam por e-mail mas caso tenha esquecido ou não conseguiu acessar o seu e-mail na lista de presença que vocês acabaram de assinar consta do lado do seu nome o seu login por favor ao acessar o ambiente altere a sua senha para isso clique em altere a sua senha de usuário digite o seu login a sua senha atual que é 12345 a sua nova senha confirme e clique em gravar por favor quando você acessar o seu ambiente preenche 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 o seu perfil para isso clique em perfil que fica logo abaixo de administração o seu docente tutor poderá informar um pouco mais sobre o procedimento por favor cadastre um e-mail pessoal de vocês assim vocês poderão receber as mensagens que a gente vai enviando ao longo do curso através do ambiente virtual vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do ambiente embaixo de altere sua senha de usuário você vai encontrar vários links importantes eu vou falar rapidamente sobre cada um deles em orientações gerais ao aluno você encontra informações sobre o curso dicas de como utilizar o ambiente virtual em normas para certificação eu vou falar com calma daqui a pouco no fórum de notícias dos alunos ele funciona como um mural de notícias exatamente quando a gente tiver mensagens importantes notícias sobre o ambiente modificações a gente vai colocar uma mensagem lá é importante que vocês acesse constantemente no fórum de suporte técnico quando você tiver algum problema para baixar algum texto ou não conseguir acessar o vídeo você pode postar sua mensagem a sua dúvida que o nosso suporte técnico irá ajudá-lo em biblioteca você vai encontrar todo esse texto que a Fátima acabou de falar para vocês todo o texto de apoio e também os slides que os professores utilizarão durante a videoconferência em glossário básico e nomenclatura você vai encontrar definição as definições dos principais conceitos utilizados aqui durante o curso e por último em videoteca você vai encontrar todo você vai encontrar o vídeo das aulas como a aula de hoje que você acabou de assistir sempre as quintas-feiras a gente vai disponibilizar no ambiente no ambiente virtual a gente tem um espaço destinado para cada uma das aulas esse espaço ele é dividido em kit da aula e atividades online o que é esse kit da aula? você vai encontrar o roteiro dos assuntos tratados durante a aula e as atividades que vocês realizaram durante a videoconferência esse material vocês receberam da mão dos docentes tutores mas a partir da próxima aula vocês não receberam mais então é importante que com antecedência antes de vir para a videoconferência você acesse o ambiente e imprima todo esse material disponível no kit da aula porque sem esses materiais não será possível realizar as atividades durante a videoconferência tá certo? em atividades online você encontra as atividades que deverão ser realizadas entre uma aula e outra na aula 1 vocês não terão mas a partir da aula 2 quando vocês acessarem vocês já vão ver as atividades disponíveis com relação a esse questionário de avaliação da videoconferência o que é esse questionário? ele é um questionário que vocês vão poder utilizar para avaliar a aula que vocês acabaram de ter para acessá-lo clique em questionário da avaliação vocês serão direcionados para essa página onde contém as informações sobre o preenchimento do questionário clique aqui para acessar o questionário em seguida clique em entrar por login aqui é importante vocês prestarem atenção que esse login de acesso ao questionário de avaliação não é o mesmo que vocês utilizaram para acessar um ambiente virtual ele é o seu CPF digite no login o seu CPF e na senha o seu CPF novamente é certo? o CPF deve conter 11 dígitos caso o seu contenha 10 acrescente um zero antes do primeiro número não usem traços nem pontos o questionário ele deve ser preenchido semanalmente entre uma aula e outra e o prazo para o preenchimento é de 24 horas por que 24 horas? porque a gente precisa da sua avaliação para preparar a próxima aula uma dica importante é para vocês aproveitarem os últimos minutos do curso na sala de informática já para preencher o questionário de avaliação por último vamos falar sobre as normas para certificação então receberá o certificado de conclusão de curso o aluno que tiver frequência mínima de 80% da carga horária e tiver realizado 80% das atividades virtuais propostas no ambiente o que são essas atividades? aquela que eu falei para vocês que fica no link atividades online o que significa 80% de frequência das videoconferências? significa que você não vai poder faltar mais que uma aula e não serão aceitos atestados de qualquer natureza então atestado médico atestado de trabalho não serão aceitos para abonar falta tá certo? então se vocês tiverem mais alguma dúvida converse com seu docente tutor ou escrevam para o meu e-mail vou falar rapidamente pgg arroba fundap .sp.gov.br o e-mail está disponível no ambiente virtual Clara obrigada Isabel bom agora que a Isabel já nos explicou como acessar eu vou fazer um convite para que a gente vá até a sala de informática e daí em duplas nós vamos acessar e fazer um treino aí em tudo isso que a Isabel nos ensinou e fazer a avaliação do nosso curso eu peço que vocês façam efetivamente essa avaliação ela é muito preciosa é ela que é um direcionador das próximas aulas dos nossos próximos encontros eu vou pedir também é um recadinho para os tutores para que os tutores fiquem mais meia hora aí na sala após o encerramento da nossa aula para uma conversa interna e na nossa próxima aula que vai ser muito interessante nós vamos trabalhar sobre a linguagem padronizada do Aldesp o detalhamento de contas contábeis a abertura do exercício e uma coisa muito interessante que são os erros impeditivos e indicativos que são os dois tipos de erros do Aldesp então eu me despeço de vocês desejo uma excelente semana e até a próxima segunda-feira obrigada Tchau